Ei, ei, ele foi por aqui? Vamos! E quando a galera viu o saco de dormir no chão, foi todo mundo pra cima, mas não tinha nada porque ele estava lá no topo da árvore. Então só preparou e foi uma flechada nos coco do primeiro. Daí duas, três, quatro, porque esse mundo humano é realmente chato. E há muito tempo atrás, o mais alto escalão deste mundo estava falando sobre os rastros deixados pelo rei demônio. E a grande floresta que estava coberta por energia demoníaca. E por isso nenhum deles conseguiu usar ela, porque sempre que entravam lá, ninguém voltava vivo. E aí o nosso camarada teve a ideia de jogar aqueles que eles querem matar nesta floresta. Já que sempre que as pessoas causam problemas, esse será o melhor lugar para se livrar delas. E assim, em frente a esta mesma floresta, uma mãe estava chorando mandando devolverem o seu filho. Mas o guardia não deixou, porque a semente das trevas está brotando nesta criança. Daí os arcedotes vieram rezar e depois jogaram a criança na raiz. Um lugar de exílio onde ninguém consegue sobreviver. Nem mesmo os mais altos gênios, cavaleiros ou magos incríveis foram capazes. E por isso os criminosos são largados nessa floresta usando magia divina. E se alguém conseguisse sair vivo, os seus pecados seriam perdoados. Mas um dia, um bebê nasceu com a semente das trevas. Apenas a sua existência já era um pecado. Ele foi largado no meio da floresta sozinho. Até que 10 dias depois, a fome e o frio atingiram essa criança. Só que dentro do seu corpo, algo como uma semente cresceu em seu coração. E uma energia surgiu preenchendo o corpo dessa criança. E assim, 10 dias se passaram e o menino ainda estava vivo. Até que uma leopardo demoníaca apareceu e acabou levando essa criança. E a partir daqui, este destino trágico mudou. Até que 10 anos depois, aquele mesmo menino cresceu e agora estava caçando um coelho. E o bicho ali não estava fácil não, estava dando um olé nele. Daí ele pulou por cima e finalmente conseguiu agarrar o coelho. E veio falando para a Elaga que ele pegou a sua presa. E essa tal Elaga é a leoparda que pegou ele aquele dia 10 anos atrás. E ela já veio mandando a pata no bicho perguntando se o Helmut já se acostumou a caçar. Mesmo que ele, por enquanto, só consiga caçar coelhos. Então ela manda ele olhar isso com atenção. Porque essa coisa é conhecida como núcleo. É algo que todas as bestas demoníacas têm. E se você comer isso, ficará mais forte. Além de aumentar o seu tempo de vida. Aí o Helmut nada bom já veio falando que a caixa é dele. Então é ele que come. Mas espera, peraí, por que não pode? Já que isso só funciona para bestas demoníacas. E se ele comer isso aqui, ele também vai virar uma. E vai ter que ficar preso nessa floresta para sempre. Hum, nem queria mesmo. Só que aí ele fala que mesmo que não coma isso, ele vai ficar preso aqui de todo jeito. E como ele ainda é fraco, ele não pode sair do território de Elaga. Senão as outras bestas vão caçar ele. Mas aí a Elaga fala que ele consegue sair daqui. Porque alguém disse que isso é possível. E este era um humano que ela tinha conhecido há muito tempo. E como se passou muitos anos, ele já deve ter morrido em algum lugar desta floresta. E o expertise do Helmut pergunta se ele não teria sobrevivido. E até que ele era forte no passado. Mas os humanos envelhecem e ficam mais fracos. Ainda mais nessa floresta por causa da energia demoníaca. E ele só não sente isso porque tem a semente das trevas. Só que ele continuou insistindo perguntando se ela encontrou uma gente aqui. E ela só foi dando uma tabacada de rabo nele. Porque criou ele até agora e ele já tá querendo sumir do mapa assim. E depois de mais e mais insistências. Ela revelou que o lugar que aquele homem morava ficava no leste da floresta. E assim o Helmut foi correndo feliz da vida pensando em se encontrar com outro humano nesta floresta. Daí lá na frente tinha um lugar estranho cercado de madeira. Então fazer o que né? Ele pulou a cerca e achou uma casinha lá no meio. E isso aqui é algo que só um humano poderia fazer. Só que nessa hora o Helmut já tem a cabeça jogada no chão com um cara perguntando quem é ele. E aí ele começou a falar que a Elaga tinha dito que no leste vivia um humano. E ele veio aqui querendo sair dessa floresta. Então o cara veio perguntando o porquê dele querer sair daqui. Já que o mundo dos humanos não é um lugar tão bonito e tranquilo como ele acha. Já que lá os humanos são fracos e não possuem garras ou dentes afiados. No entanto eles são mais cruéis e argilosos que querem dominar tudo. E aí ele veio contando que não nasceu na floresta. Mas foi enviado pra cá quando bebê por causa da semente da escuridão. E o cara ficou até surpreso porque aqueles que nascem com a semente são mortos na hora. Então ele pode ser de alguma linhagem importante. E por isso ele fala que o motivo dele ter sido deixado nessa floresta é por causa dessa semente da escuridão dentro dele. E enquanto ele estiver com ela ele será perseguido mesmo se sair da floresta. E provavelmente morrerá lutando contra outros humanos. Mas ele fala que do mesmo jeito quer sair. Então o velho veio pegando ele porque primeiro antes de ir para o mundo dos humanos ele precisa se tornar um. E já vem falando que pra sair daqui ele precisa atravessar a barreira da floresta. Porque precisa ficar forte senão ele só vai passar e morrer lá fora. E por isso ele também ensinará o garoto. Como uma forma de retribuição por um favor que a Elaga fez por ele muito tempo atrás. E assim lá na casa o Helmut estava reclamando da sujeira enquanto o velho falava que essa será a cama dele. Mas nada de preguiça porque ainda temos muito a fazer. Como vestir uma roupa pela primeira vez na vida. E agora eles estão indo na floresta. Porque ele vai aprender o que pode ou não comer dentro da mata. Então ele veio falando primeiro dessas raízes orgânicas. Que mesmo tendo energia demoníaca tu pode purificar ela com a água e comer normalmente. E aí o Helmut ficou impressionado porque ele não sabia que plantas poderiam ser comestíveis. E depois disso tudo ele acabou tendo que ir pegar água. E foi bem nessa hora que a Elaga apareceu dando um supapo na orelha dele. Porque ele está escutando aquele humano mesmo que nem escutasse ela. Mas acontece que ele disse que ia deixar ele forte pra poder sair da floresta. Já que nada de interessante vai acontecer se ele ficar aqui a vida toda. E assim ele foi indo embora enquanto a Elaga pensava que ele terá uma boa vida. Só que a boa vida não foi hoje não. Porque o Helmut já está ali sentado no ar com as mãos pra frente. Já que a partir de hoje o seu treinamento começa. E até o velho já estava pensando que esse garoto é diferente. Porque ele nasceu com muitas coisas além da semente da escuridão. E por isso vale a pena ensiná-lo. E agora depois de mais um tempo ele finalmente apagou no chão falando que estava com fome. Então o Wey fez aquele sopão de legume e o Helmut ficou vidrado porque o negócio era bom demais. Aí em um momento depois ele vem falando que como ele não é uma besta demoníaca. Ele não tem garras ou dentes afiados. Além de que o corpo humano tem limites. E por isso ele vai ensinar o Helmut a usar uma espada a partir de amanhã. Mas antes disso ele vai mostrar o que é uma espada. Daí ele pegou uma e já balangou pro lado. E na mesma hora que foi pro lado partiu a rocha no meio. Porque é assim que os humanos sobrevivem. E isso aqui se chama Vis. Assim como as bestas possuem a energia demoníaca. Os humanos tem uma fonte invisível que eles podem usar. E embora a semente dele tenha propriedades diferentes. Ainda é um poder similar. E aí ele ficou animadão querendo aprender isso. Mas só tomou um petaleco porque o corpo dele não está preparado o bastante. E por isso o mais importante é ele entender a espada. E mesmo que seja difícil e angustiante. Ele deve seguir em frente e não desistir. Porque a espada compensará o seu esforço. Então alguns dias depois o Helmut estava dando xilique. Porque o velho estava reclamando da sua postura. Mas de todo jeito quanto mais ele observa o Helmut. Ele percebe que é um garoto estranho com um crescimento surreal. Mesmo que a semente da escuridão influencie os humanos. E faz eles agirem de forma violenta. No entanto ao contrário de tudo essa criança é esperta. Além de não desistir fácil. E por isso ele veio dando umas espadadas na mão dele. Perguntando se ele entendeu a diferença. E como ele não entendeu nadinha. O velho vem falando que ele vai ficar sem janta. Aí na mesma hora ele já veio falando que está começando a entender. Porque a quantidade de ar era diferente. Além de que a velocidade e os lugares que ele acertou. Era diferente. Mesmo sendo um movimento igual. Daí o velho fala que imitar a aparência externa não é o suficiente. Ele deve entender todo o seu corpo conectando com a mente da espada. Tendo tudo sobre o seu controle. E por isso ele deve dedicar o seu coração e alma a cada movimento. Até que depois ele foi na beira do rio pensando que vai descansar. Mesmo que isso seja entediante. E nessa hora a Elaga chegou ali atrás. Falando que ele cresceu bastante nesse curto período de tempo. Então o Helmut pergunta. Que dívida é essa que o velho tem com ela? E na verdade aquele humano queria morar aqui. E ela deu uma permissão especial para isso. E ele até brinca. Falando que ela não gosta de morar com ninguém. E deixou ele aqui sem nem lotar. Mas essa Elaga, a dona da floresta. E não importa quem a perturbe. Ela vai lutar com qualquer um. Só que pensando bem. Talvez nem todo mundo. Já que ela estava sendo cautelosa para não ser atacada por aquela cobra enquanto lutava. E essa é a cobra que fica na região sul da floresta. A Naho. E ela estava querendo aquele humano que mora aqui. E se ela se esgotasse lutando. A bichana poderia vir e finalizar os dois. Já que ela não tem certeza de quão forte o velho é. Porque as bestas demoníacas dispõem a sua energia. No entanto, os humanos escondem isso naturalmente. E a própria Naho não gosta daquele humano. Já que ele destruiu aquela região horrorosa que ela tinha construído. Daí ele ficou na dúvida de que região horrorosa é essa. Então a Elaga pegou ele e foi correndo pela selva. E chegando lá, aquilo era uma fazenda de humanos. Um lugar onde os humanos trabalham a base de chicotadas de outros humanos. E aquele grupo ali são as fêmeas. As mulheres humanas. Coisa que ele nunca tinha visto antes. E elas estão entrando naquela cabana para passarem na hora da janta da cobrona. Porque ela adora comer humanos mulheres pela sua carne macia. Enquanto os machos trabalham pelo resto de sua vida. E por isso, esse lugar é uma fazenda de humanos. E aquele careca que parece estar fazendo confusão. Na verdade, todos são carecas aqui. Deve ser algum tipo de requisito básico, sei lá. Mas esse é o único que está usando uma capa. E ele é meio que o líder desse lugar. Porque é bom encontrar outros humanos que são jogados nessa floresta. E se o Helmut tivesse a usar, ele poderia ter sido um desses. E na hora que os dois estavam indo embora. Veio uma voz falando. Ora, ora, quem apareceu? E essa é nada mais que a cobra Naho. A dona da fazenda dos humanos. E só de sentir a pressão dessas duas. O Helmut já estava lixeiro ali embaixo. Enquanto a Naho fala que gosta de comer humanos na sua juventude. Mas a Elaga apenas fala não, obrigado. Porque ela também não come carne de homem. Ela na verdade come aquelas carnes macias. E sentindo esse cheiro no ar, ela já pergunta pro Helmut o que ele é do Dairen. Que pra quem não sabia, o nome do velhote é Dairen. Daí a Elaga só manda uma patada na cobra porque ela tá colocando essa cara suja dela aqui perto. Enquanto ela fala que sentiu o cheiro daquele desgraçado. Porque só faz alguns anos desde que ele destruiu a sua fazenda. E a Elaga só manda aquela que o garoto roubou as roupas do velhote. E se a Naho ousar tocar em um fio de cabelo dele, ela será rasgada em pedaços. E como é isso, a Naho só mandou ela sair do seu território. E não muito tempo depois, o Helmut também desmaiou. E a Elaga pegou ele e trouxe de volta. Falando pra tomar cuidado de agora em diante. E por isso ele precisa ficar perto daquele velhote. Porque não se sabe o que aquela cobra pode fazer. Mas aí o Helmut só para e pergunta se ele pode ficar tão forte contra ela e o velhote. Então a Elaga fala que esse é o nível em que a maioria dos humanos não conseguem chegar. Mesmo que se esforcem uma vida inteira. E por isso não vai ser fácil. E se ele quiser sair dessa floresta, ele precisa dar o seu melhor pra ficar mais forte. E assim, quando o velhote tava vindo, a Elaga se despede e vai embora. Enquanto o Mano chama ele pra voltar na cabana. Até que de noite ele tava morrendo de dor. Parecia que o estômago tinha um buraco. Porque mais cedo o velhote mandou ele comer isso antes de ir pra cama. E isso era nada mais que erva venenosa. E era pra ele comer sem reclamações. Porque isso vai ajudar a suprimir o poder da semente. Então ele continuou resmungar, sentindo dor. Porque parecia que ele ia de base aqui mesmo. Enquanto o velho tava lá no pico de uma das montanhas. Pensando uns 5 ou uns 4 anos. Daí no outro dia o Helmut já tava balangando a sua espada sem parar. Até que ele vira pro Dairen falando que tem sentido o seu corpo mais leve estes dias. E por isso ele quer saber se é por causa da erva venenosa. Mas talvez seja o efeito do solo demoníaco. E como não tá mais doendo, essas últimas semanas parece que já está na hora. Então ele vem pegando um pedaço de madeira falando sobre o Vis. O poder que ele não consegue ver. E ele ainda não tinha ensinado sobre isso porque o corpo dele nem estava no nível básico. Só que agora o corpo dele está pronto para aceitar o Vis. Então a partir de agora ele vai aprender o método de treinamento do Vis. Daí ele vem puxando um pedaço de madeira e exalando energia. Falando pra ele sentir dela na atmosfera. Até que possa controlar e incorporar na sua espada. E desse jeito que ele deve fazer a partir de agora. E assim o Helmut pegou a sua espada enquanto o velhote falava pra ele respirar fundo. Enquanto luta porque ele deve absorver a energia da natureza. Então pense simples e se mova com compostura. E se ele perder o Vis o seu corpo vai se quebrar primeiro. E assim começou a luta dos dois enquanto o Helmut resmungava do tão rápido que ele estava vindo. E aí ele parou pra respirar, respirar e vai pra cima. Com o velhote defendendo todos os movimentos enquanto falava pra utilizar os sentidos e absorver mais energia. E é pra isso que eles vão continuar treinando assim daqui pra frente. E por isso mesmo que leve tempo era pro Helmut mostrar a sua vontade. Daí foi né, a cada cruzar de espadas o velho mandava ele não perder o ritmo e se controlar. Até que quatro anos depois o Helmut acabou de cortar uma árvore com apenas uma espada de madeira. Enquanto o velhote falava que depois de quatro anos ele tá se saindo muito bem. E vem mandando ele mostrar o seu Vis. Mas ele fala que não quer porque da última vez que ele mostrou o Diren se recusou a lutar dizendo que não tinha nada ali. Só que de todo jeito ele acabou reunindo seu Vis através da espada. Enquanto o velhote pensava que ele tem um crescimento incrível. Porque além da semente da escuridão ele ainda é muito talentoso. E por isso esse garoto com seroteza vai virar o mundo de cabeça pra baixo. Seja pelo bem ou seja pelo mal. Então parece que a hora finalmente chegou. O momento dele sair desta floresta. Mas o Helmut fala que ainda não tá forte o bastante. Só que se a semente dele crescer mais do que isso ele não será capaz de passar pela barreira divina. Então tem que ser agora. Aí ele vem explicando que o mundo humano está além do sul da floresta das raízes. E pra chegar lá ele precisa passar pela barreira divina. Já que na teoria ele consegue passar por lá e chegar no mundo humano. Mesmo com a semente da escuridão. Porque um humano que possa enfraquecer a barreira deve ser capaz de passar. E o velhote não sabe exatamente onde é porque ele nunca tentou encontrá-la. Mas tem alguém que encontrou. O chefe da vila Erugo. Aquele mesmo careca de capa da fazenda dos humanos. E por último ele irá experimentar inúmeras coisas no mundo humano. Só que a tragédia sempre chega de fininho. E quando esse dia chegar ele sentirá desespero. Podendo até alcançar as profundezas da escuridão. Porém de jeito nenhum ele pode se perder. E isso é tudo o que ele pede pra ele fazer. E se ele não tem mais nada pra falar. O velhote tá indo tirar um cochilo. Mas era pra ele voltar pela manhã. Porque ele tem uma coisa pro Helmut. E assim de noite ele acabou se encontrando com a Elaga. Todo pensativo. Porque finalmente vai sair desse lugar. Mas é um sentimento complicado. E a Elaga apenas fala que isso é uma prova que ele está lentamente se tornando um humano. Então no outro dia pela manhã ele chegou na cabana. Mas quando abriu a porta. O velho estava apenas sentado sem fazer nada. Com uma espada e uma sacola na frente. E vendo aquilo já bateu aquela sensação de que. Realmente é hora de ir embora. E por isso ele vai se lembrar pra sempre do Dairen. O seu mestre. E saindo lá fora. A Elaga fala que a vida útil dele chegou ao fim. E não era pra ele fazer essa cara. Porque Dairen viveu e morreu como ele quis. E também agora é hora da Elaga dar uma coisinha pra ele. Porque ele estava usando isso quando foi deixado aqui. E talvez ele possa precisar. Porque isso é um medalhão feito de ouro puro. E dentro dele estava escrito. Que haja luz em seu caminho. Margarete e Irene. E isso provavelmente deve ser a família dele no mundo humano. E também como ele vai até a fazenda. Ela fala que a desgraçada da cobra está hibernando. Então se não houver uma grande comoção. Ela não vai despertar. Mas mesmo assim se a Elaga entrar no território. Ela vai sentir na hora. Então era pra ele ir sozinho até lá. Porque essa é a única chance. E assim o Helmut foi partindo. Mandando a Elaga se cuidar e não morrer. Então lá na fazenda dos humanos. Quando o chefe foi apagar a luz pra ir dormir. O Helmut só aparece com a espada no cangote. Mandando ele não se mexer. Daí veio falando que a magia das trevas. É um poder maligno. Que consegue deixar até o mago fraco. Forte. E entre vários magos. Há pessoas que passam dos limites. Que não deveriam para conseguir poder. E o Erugo era um desses magos. Que sempre tinha inveja dos outros. E sonhava em se tornar o mais forte. E assim ele escolheu se tornar o mago das trevas. E através de atividades ilegais com humanos. Ele conseguiu os materiais necessários. O sofrimento e o medo dos outros. Deixaram o Erugo cada vez mais poderoso. Porém por causa da perseguição de um certo mago. Suas atrocidades foram expostas. E ele foi sentenciado a morte ou exílio. E para evitar a morte. Ele escolheu a floresta das raízes. Onde eventualmente encontrou a cobra de duas cabeças. E foi aí que ele conseguiu permissão de ficar em seu território. Em troca de conseguir submissão e sacrifícios. Então ele usou magia para reunir os humanos desse larus. Fazendo eles se submeterem a Naho. E foi assim que a fazenda dos humanos foi criada. Erugo se tornou o rei da fazenda. Enquanto os outros humanos eram tratados como meros gados. E a Naho nunca interferiu no trabalho dele. Contando que ele continuasse oferecendo os sacrifícios. Portanto enquanto seguia a cobra. Ele ficou ambicioso novamente. Porém todo inverno quando a Naho hibernava. As feras demoníacas atacavam a fazenda todos os dias. Mas mesmo nessas crises. Ele ainda tinha alguma satisfação por essa vida. Até que agora voltando com a espada no pescoço. Ele está perguntando o que o Helmut quer. E o que ele quer é saber uma forma de sair da floresta das raízes. E o cara apenas pergunta se ele é o discípulo do Dairen. Só que isso não te interessa. E se você não contar está lascado meu parceiro. E ele até tenta falar que se ele morrer. A Naho acordará da sua hibernação. Mas ele também morreria se isso acontecer. Porque a Naho não consegue reviver os mortos. Daí ele jogou aquela de que é a única pessoa que sabe como sair daqui. Então se ele morrer não vai ter como. Mas o Helmut esperto já ouviu que os magos são doidos. Para registrar as coisas. Então se ele morrer é só vasculhar a casa. Que ele provavelmente vai achar alguma coisa. E agora finalmente o careca falou que vai contar como sair da floresta. Então ele foi descendo uma escada lá para o subterrâneo. Enquanto ele falava que o método que descobriu. É apenas teórico. Porque ninguém tentou ou tem habilidades para tentá-lo. E a única pessoa que talvez consiga fazer. Deve ser o Dairen. Então como ele está aqui significa que o velhote não tem intenções de deixar esse lugar. Ou ele apenas já morreu. Daí ele pegou um livro. Mas antes de entregar vem convidando o Helmut para se tornar o seu sucessor. E viver neste lugar. Porque como ele é discípulo do Dairen. Ele deve ser o forte. Diferente dos outros. Mas de qualquer jeito ele só quer o livro para escapar desta floresta. Aí o cara falou que este é um livro que ele descobriu no esconderijo de um mago. Antes de morar neste lugar. E baseado neste livro. Há uma cachoeira enorme no sul da fronteira desta floresta. Onde a água e a energia demoníaca despertam o poder divino ao mesmo tempo. E assim você pode ser capaz de passar pela barreira naquele lugar. Mas é claro que apesar dela estar enfraquecida. Ainda é uma barreira divina de alto nível. E qualquer um que fale terá o seu corpo transformado em cinzas. E isso é tudo que o careca sabe. E mesmo ele não gostando do Manu aqui. Ele lembra que o Dairen falou para não tratar vidas como algo sem importância. E por isso ele só deu uma bente no bucho do careca. E foi amarrando ele no pilar. Enquanto mandava mais um monte de pontada. Falando que ele irá solto após algum tempo. E daí o careca começou a gritar. Porque a sua magia não estava funcionando. Mas o Helmut apenas saiu falando que... Vai sair desta floresta. Só que não satisfeito pela surra. O careca já usou alguma magia doida pela cuca. Chamando a Lorde Naho. E assim a Cobrona acordou da sua hibernação. Perguntando para que ela foi chamada. E o careca fala que é um assunto urgente. Porque Dairen morreu. E o discípulo dele está aqui. Então a Cobrona ficou feliz. Porque essa é finalmente a sua oportunidade. Enquanto o Helmut já estava correndo pela floresta. Mas acabou que chegou a companhia. As bestas demoníacas lideradas pela Naho. E sentindo essa pressão. Ele já vê que só pode correr. Até que lá na frente ele já sente a energia demoníaca por todo o lugar. E nesta hora a Cobra Naho aparece. Falando que esperou tanto por este momento. Que não pode deixar ele ir embora. Então para o Helmut nesse caso. Vamos ser que passaram só pelo cadáver dela. E assim ela já veio para cima. Mas o Helmut desviou do ataque. E agora com essa poeira. Ele não está conseguindo ver nada. Até que ela apareceu cercana em volta com seu corpo. Enquanto o Helmut parou para pensar com calma. Porque o seu adversário é forte. Mas ele não deixará as coisas ser do jeito dela. E daí a Naho começou a fazer algum tipo de poder na boca. E jogou para cima dele. E quando o poder foi vindo. Ele aproveitou a abertura para partir para cima da boca. Mas ela mandou logo um rabão para cima dele. Que mesmo assim continuou correndo em cima do rabo. Porque não importa o quão forte seja a Naho. Ela tem um ponto fraco que ele consegue atacar usando o Fias. Então ele já chegou mandando um cortadão bem no olho da cobra. E como ela está distraída agora. É a hora de dar aquele fora. Senão a situação pode ficar complicada. Só que nessa hora a própria Naho comeu a própria cabeça dela. E veio para cima do Helmut colidindo o poder. Mas quando estourou ele vazou para fora sem ela nem ver. E um tempo depois ele estava todo acabado. Escondido na floresta. Pensando que a cobra é realmente muito forte. E na hora que ele foi indo embora. Ela apareceu lá atrás de novo. Porque ele não pode se esconder dentro da floresta dela. Daí quando ela veio para cima com o bocone e tudo. A Elaga apareceu para bater de frente com a Naho. E ela já foi falando para ele sair daqui. Porque agora elas vão cair na porrada. E por isso era para ele buscar a sua tão esperada liberdade. E assim o Helmut se foi. Enquanto as duas já veio se encarando com a Elaga falando. Que ela não vai a lugar nenhum. E agora no Helmut que depois de terminar de passar pelo território da Elaga. Acabou correndo por dois dias. E por isso ele só tem uma chance. E ele deve conseguir sair dessa floresta por aqueles dois. E esse lugar aqui em frente a cachoeira é bem diferente. Porque quase não dá para sentir a energia demoníaca. Só que nessa hora apenas começam a cair do céu. Porque uma ave gigante chegou perguntando que assuntos ele tem em seu território. E essa aqui é a Igreli. A governante do norte. E a própria Elaga já tinha dito que ela é alguém curiosa sobre as coisas. E sentindo o cheiro dele. Ela pergunta se ele pertence à família da Naho ou da Elaga. E como ele é da família da Elaga. Então ele estaria invadindo o seu território. Mas aí o menino preparado fala que está aqui por seus motivos. E o que ele vai fazer agora pode ser bem significativo. Porque ela poderia satisfazer a sua curiosidade. Já que ele será o primeiro a atravessar a barreira e sair da floresta das raízes. E aí ela rachou o bico perguntando se algum humano fraco como ele poderia fazer isso. E se não for por agora ela também não vai ver mais ninguém tentar ultrapassar essa barreira divina. Porque sempre terá humanos sendo jogados por essa floresta. Mas a única pessoa que poderá passar pela barreira será ele. E assim ela acabou abrindo uma exceção e quer ver ele tentar ultrapassar esta barreira. E por isso ela vai proteger ele até chegar na barreira. E independente do resultado ele manda dizer para Elaga que ele sobreviveu e conseguiu sair da floresta. E agora ele mergulhou e foi em direção a cachoeira por baixo. Porque precisa ir além da floresta das raízes. Já que divindade é o poder da purificação que protege os humanos e rejeita a negatividade. E agora este poder está penetrando dentro dele. Uma dor agoniante que ele nunca sentiu antes. Até que em outro lugar tinha uma galera indo de carroça. Não exatamente de carroça porque só os mantimentos estavam na carroça. Aí a bonhadeira fala que é melhor eles descansarem para viajar mais rápido. Porque se eles encontrarem uma besta demoníaca exausto eles vão se ferrar. Então era para o loirinho ali buscar água para eles antes que escureça. E na hora que ele chegou no riozinho para pegar água. Ele só viu o Helmut ali todo esbagaçado do chão e saiu correndo parecendo que viu fantasma. E chegando lá no pessoal ele disse que tem um cadáver na ravina. Enquanto o geral estava achando que era brincadeira dele. E assim a mina do chapéu foi indo junto com ele para averiguar a situação. E lá embaixo realmente tinha um corpo. Mas espera que não é um cadáver porque ele ainda está respirando. E quando ele recobrou a consciência estava cheio de gente em volta dele. Daí a mulher fala que o mano aqui foi buscar água e achou ele deitado na beira do rio. E pergunta qual é o nome dele. Mas de qualquer forma essa é a Tanya. Uma mercenária de rank 3 com medalha de prata da corporação face de mercenários. Enquanto o Helmut ainda estava impressionado porque isso são outros humanos. E ela já vem falando que eles estão na floresta apodrecida. E quanto ao Helmut ele fala que só lembra o seu nome e como usar uma espada. E depois disso a Tanya fala que iria ajudar. E por enquanto ele será a responsabilidade dela. Daí um tempo depois o Helmut estava pensando que quase não sobreviveu. E por isso vai levar um tempo até que esteja totalmente curado. E no momento seu corpo está em um estágio mais fraco de que quando ele começou a treinar. E a semente que ele achou que ia desaparecer ainda está lá também. E de qualquer forma como esse é o mundo dos humanos eles não podem descobrir que ele tem essa semente. E por isso ele vai fingir que perdeu as memórias e tentar encontrar o dono desse pingente aqui. Mas para fazer tudo isso a gente precisa dar um pasto de cada vez. Aí no outro dia a galera estava impressionada porque a aparência dele mudou totalmente depois de tomar um banho. Um ali até pergunta se ele não veio de uma família nobre. Enquanto a Tanya veio perguntando se ele está se sentindo melhor. Aí o loirinho já aproveita para perguntar se ela ficou tão legal assim porque o cara na verdade era um bonitão. Mas para que? O feio foi tomar um sacode no meio da fuça. Então ela fala que chegarão em uma vila em quatro dias e por isso era para aguentar o caminho que eles levarão ele até um médico. E assim todo mundo foi pegando as suas coisas para partir. E no meio da estrada o baixinho estava achando ele estranho por gostar de ficar passando a mão no cavalo. E falando que isso é um organismo muito doce. Até que um tempinho depois o Helmut já estava ficando sem fôlego. Aí o loirinho mandou ele entrar na carruagem. Mas não, ele vai assim mesmo porque ele deve melhorar se ele continuar andando. E lá na cidade o médico acabou falando que particularmente não tem nada de errado com ele. Enquanto a Tanya vem dando xilique perguntando se ele é um charlatão por dar um diagnóstico desses. E de todo jeito não tem nada de errado, não importa o quanto ele examine. E por isso ele só deu um remédio e falou que as memórias provavelmente vão retornar naturalmente. E lá de fora ele falou para a Tanya que já está se sentindo melhor. Enquanto ela fala que o corpo dele é bem firme. E como ele sabe usar uma espada ele deve ter treinado com algum mestre. E nesse caso ela vem chamando ele para ter um duelo. Como uma forma de aquecer o corpo já que eles não tem nada para fazer amanhã. E nos pensamentos do Helmut a Tanya é uma mercenária medalha de prata rank 3. Uma pessoa de calibre bem respeitada nesse mundo. E por isso ele aceita para ver o quão forte o seu corpo está se recuperando. Então lá na arena estava todo mundo treinando. E quando a Tanya chegou com o Helmut todo mundo já foi falando para ela pegar leve com o garoto. Mas só fizeram foi tomar uma na cara falando que eles vão duelar usando espadas de madeira. E a única regra é que eles lutarão até que um deles caia no chão. E nesse momento o corpo do Helmut ainda não está na sua melhor forma. E ele não pode usar o Vis. Então ele só precisa confrontá-la enquanto redireciona os ataques. Daí o duelo começou com ele vindo para cima e ela defendendo e mandando para trás. E na próxima de frente ele conseguiu desviar para o lado. Mas acabou tomando um chutaço logo em seguida no ar. Já que o seu corpo ainda não consegue acompanhar os seus movimentos. Ele sente como se estivesse se lotando debaixo d'água. Enquanto se defendia e ela vinha para cima. Até que agora ela acertou em uma abertura e mandou ele longe. Porque a vitória é dela. E ela mesmo veio falando que ele foi muito decente e lutou bem. Até que um veio falando que a Tanya é uma lutadora incrível até mesmo entre os mercenários. Daí a galera tudo começou a dar um tapinha nas costas dele. E esse cara que está na frente vem se apresentando como Pienyo. Capitão do grupo dos mercenários. E um medalha de ouro do rank 2. E ele estava falando que o Helmut passou no teste de entrada. Porque como eles o salvaram. Eles não querem que ele saísse por aí sem memórias. E por isso eles estão pensando em ficar com ele até lá. E foi por isso que eles observaram o Helmut de longe antes de chegar na cidade. E também ele não foi como os outros jovens que deu em cima da sua irmã. E desse jeito ele recebeu um contrato de mercenário rank 4. E agora a galera já veio tudo cumprimentando ele. Enquanto ele pergunta para o capitão por quanto tempo ele vai ter que ficar no esquadrão dos mercenários. E ele tem total liberdade para sair quando quiser. Mas se ele começar alguma missão ele deve se mover até terminar ela. E isso acabou que foi uma coisa boa para o Helmut. Que ainda não conhecia nada desse mundo. E ele também vai descobrir o que são aliados. E lá na sala o velho está falando que essa não é uma missão que o rank 4 consiga participar. Mas o capitão fala para confiar nele porque o garoto vai ser útil. E como é de última hora ele só pagará um terço do preço do rank 4. E também o esquadrão de mercenários Tarek vai juntos nessa missão. Daí o velho saiu e o capitão falou que a missão de amanhã é um comboio de larga escala. E mesmo se eles forem emboscados apenas os ranks 3 devem adotar. Porque os monstros são fortes. E um dos manos ali fala que se o esquadrão Tarek tentar insultar eles é apenas para ignorar. Já que eles também não tem uma boa reputação com eles. E como a reunião acabou eles se encontrarão amanhã de manhã. Enquanto pela noite o Helmut estava no campo de treinamento. Pensando no duelo de hoje mais cedo. E que o seu corpo ainda não está recuperado. Mas isso não vai ser um problema. Porque ele vai começar o seu treinamento como fez na primeira vez. Até que no outro dia eles estão todos juntos pela floresta. Chegando até a carga que eles vão ter que escoltar. E por isso o velho Miles fala que o esquadrão Face era para cuidar da retaguarda. Enquanto o loirinho fala que aqueles caras do lado devem ser o esquadrão Tarek. E o próprio cara vem perguntando o que o Magristela está olhando. Porque ele é tão magro que nem deve saber segurar uma espada. E nos pensamentos do Helmut. Essa coisa de comparar a sua força com a do oponente. É o mesmo tanto para as feras demoníacas. E aquele humano provavelmente não é o líder. Já que ele não é tão forte assim. Mas de todo jeito é bom ficar de olho nele. E alguns dias depois. Aquele mesmo maluco acabou derrubando o nosso Magristela. Falando que foi apenas um acidente. E também esse cara aí do lado dele parece uma garota. Só que o Helmut apenas ignorou. E foi pegando o Magristela para ir embora. Enquanto o maluco aqui está puto. Porque foi ignorado de novo. Já que ele na verdade é um rank 3. Que foi temporariamente rebaixado. Porque lesionou o braço. E também tem um bagulho do irmão dele. Que falou para ele não arrumar treta de novo. Se não vai ser expulso. E por isso ele decide que a galera aqui vai ter que ajudar a Helio mais tarde. E lá no esquadrão o loirinho estava puto. Porque mal se passaram 3 dias. E aqueles malucos perseguem ele todos os dias. Então ele pegou o balde de água. E foi puto pegar água lá no rio. E chegando lá quando ele pegou o primeiro balde. Os manos apareceram lá atrás. Chamando ele para ter uma conversinha. E depois de uma bela surra. Ele pergunta se ele já tomou banho com o seu amigo. Lá Helio rapaz. Mas na verdade eles querem checar se ele é um cara ou uma garota. E por isso eles já foram chamar ele até aqui. Daí quando ele chegou vendo a situação. Já pensou que deve ser esse tipo de pessoa. Que o Dairon disse para não confiar. E aí o mano mandou todo mundo ir para cima tirar a roupa do Helmuth. E ele só foi preparando o Espada. Mas não foi possível. Porque a Tanya chegou arrebentando a cara do primeiro. Perguntando porque o Espadão Tarek está incomodando seus membros. E o líder dos fracassados apenas fala que estava tendo uma conversa de homem para homem. Mas a Tanya fala que é melhor não haver outro incidente em que eles incomodem os seus mercenários. Porque da próxima vez isso não vai acabar de forma pacífica. E assim quando bateu a noite o Helmuth foi treinar no meio da floresta. E agora o seu corpo já está bem melhor. Já que ele concentrou na cura por uma semana. Só que ele ainda não está curado o suficiente para usar o Vis. Então amanhecendo no outro dia. O capitão fala que nessa região que eles vão entrar. Há muitas aparições de bestas demoníacas. E por isso é para tomar cuidado. Daí o povo lá de atrás começou a especular sobre a aparência das bestas demoníacas. Até que lá na frente um dos caras estava reclamando de ter que ir pegar água. Mas nessa hora a cabeça dele só foi embora porque uma besta demoníaca apareceu. Aí o primeiro estava puto porque ele pegou seu parceiro e foi para cima. E para que que fez isso levou uma patada e indo embora? Porque esse monte é na verdade muito forte. Então agora os esquadrões se preparam para o combate. Enquanto o Helmuth e o Magrissalo foram se esconder embaixo da carruagem. E como ele ainda não está conseguindo usar o Vis vai ser perigoso se ele tentar lutar também. Porque ele sente que esse monstro é muito forte. E assim a batalha começou. Os manos de Rank 2 foram para cima cercando e descendo a espada nele. Enquanto o resto da galera cuidava das bestas mais fracas. E a luta lá na frente estava insana. Porque os missionários de Rank 2 já sabiam usar o Vis. Mas de todo jeito eles são até mais fortes do que o Helmuth achava. Porque os chefes estão mantendo o líder ocupado. E os outros lidam com os menores. Só que nessa hora o monstro acabou parando de lutar e fugiu pela floresta. E por ordem não era para ninguém seguir ele. Já que a missão era transportar e não subjugar. Então o loirinho já foi pedindo ajuda para o Helmuth. Porque ele não está conseguindo levantá-la de baixo. E também eles disseram que iam cuidar dos corpos da besta. Porque segundo o humano ali. A pele delas e a semente podem ser vendidas por um alto preço. Daí ele veio mostrando que é uma semente da escuridão. Enquanto o loirinho fala que ouviu que essas sementes dominam a mente dos humanos. E transformam eles em bestas demoníacas. E normalmente quem nasce com isso morre no nascimento. Ou são enviados para a floresta das raízes. E aí o Helmuth entendeu porque o Dairi tinha dito aquilo antes. Porque enquanto ele estiver a semente. Ele terá que lutar contra outros humanos. E o motivo dele ter aprendido o Vis foi para suprimir a semente dentro dele. E mesmo agora sem o seu Vis. Ele tem que esconder o máximo que possui uma semente. Até que o loirinho foi lá olhar a cara feia de uma das bestas. Mas nessa hora ela só pegou-lhe o pescoço dele. E o Helmuth foi apenas usando o saque rápido cortando a besta no meio. E com isso ele acabou sentindo uma sensação estranha. Enquanto a própria Tanya percebeu alguma coisa naquele sacar de espadas. Daí de noite ele estava treinando. Porque o seu Vis finalmente voltou. E de qualquer forma agora ele vai conseguir recuperar a quantidade que tinha antes em apenas 3 dias. Então ele continuou o seu treinamento com a espada. Até que ele sentiu alguma coisa estranha se aproximar. E quando foi ver era aquele cara enjoado que chegou falando que é perigoso andar sozinho. Porque agora ele não vai ter ajuda como da última vez. E por isso ele vai receber uma lição. E o Helmuth apenas pergunta se é sério que ele veio até que só para fazer uma coisa ridícula dessas. Daí ele só veio quebrando o curativo que estava enfaixado no braço porque ele já está 100% curado. E já veio mandando um socão para cima do Helmuth. Que segurou com apenas as mãos deixando o cara de joelhos. Já que pelo visto ele precisa prender o seu lugar. Mas o cara se recusando a aceitar soltou a mão e puxou a espada para cima. Só que de nada adiantou. O Helmuth sacou a espada e passou cortando as pernas do maluco. E se a gente deixar ele aqui assim ele provavelmente vai morrer. Só que nessa hora a mente dele estava tentando ser tomada pela intenção de matar da semente. E ele só bateu no peito para controlar isso. Já que ela deve ser extrapolada por causa do tempo que ele ficou sem usar o Vis. Daí quando ele acalmou e foi olhar o cara fugiu arrastando. Se perguntando como um Zé ninguém consegue usar o Vis. Mas lá na frente o que aguarda ele não foi muito bom. E quando o Helmuth achou era aquele monstro líder de novo. Que esmagou o cara enjoado de uma vez por todas. Aí o Helmuth já foi usando o Vis na espada para caixar na porrada. E o bichão acabou foi saindo correndo. Até que lá atrás o pessoal chegou perguntando quem estava ali. E depois o Helmuth acabou tendo que contar tudo o que aconteceu. Porque o Caleb que estava seguindo ele foi morto pela fera demoníaca. E aí um dos líderes dele vem se desculpando. Porque querendo ou não ele também ficou em perigo. Mas a Tanya veio falando que desculpas não são suficientes. Já que o Helmuth quase morreu. Mesmo ele sabendo o que aquele cara enjoado estava fazendo. E o outro ali atrás só manda ela ter cuidado com as palavras. Porque aquele era o seu irmãozinho. Só que na lata ela falou que se ele tivesse supervisionado direito. Nada disso teria acontecido. E desse jeito o velho Malice chegou ali na frente. Falando que já deu. Porque eles precisam se organizar. E como eles não podem fazer nada a respeito dos mortos. Como compensação. O Helmuth vai receber o pagamento daquele mercenário que morreu. Já que agora eles precisam pensar em uma forma de lidar com as bestas demoníacas de maneira segura. Porque três pessoas já morreram nesse grupo. E depois disso o Helmuth acabou levando os cascudos da Tanya. Falando que não era pra ele andar sozinho a partir de agora. E essa sensação que ele sentiu agora nas palavras dela. Acabou lembrando de como o Diren tratava ele. E assim no outro dia eles continuaram na jornada dentro da floresta. Lutando contra as bestas demoníacas. E ao final do dia os malucos já estavam tudo acabado. Porque tiveram que lutar o dia todo. Já que na situação atual os monstros só estão vindo atrás do esquadrão deles. Porque do esquadrão Tarik eles quase nem lutaram hoje. Então de noite lá na carruagem. O velho Malice estava falando pro Tarik ajudar o outro esquadrão na retaguarda. Mas ele discorda dessa ideia. Porque ao invés de segurança é melhor buscar eficiência. E isso é bem simples. Enquanto o esquadrão Face luta com os monstros. O resto deixa a floresta rapidamente. E aí o Malice já foi perguntando se eles não tem honra por fazer isso. Só que o importante desse lugar é a sobrevivência. Já que essa besta pode matar todos eles. E por isso ela só está esperando eles cansarem pra atacar. E essa seria uma solução simples e eficiente. E no outro dia o esquadrão Face estava cavalgando na retaguarda como sempre. Até que o outro esquadrão saiu correndo com tudo. Porque as bestas demoníacas apareceram. Então o capitão já percebe que eles foram abandonados aqui. Enquanto o Helmut pensativo pensa que é hora de agir. E aí quando todas elas vieram pra cima eles começaram a batalha. Mas mesmo assim é difícil porque são muitos monstros. E o Helmut vendo isso apenas pensa que essas pessoas não devem morrer aqui. E daí ele fala pra eles manterem em segredo o que vão ver agora. E assim usando o seu vis ele pulou cortando geral de todos os lados. Até não sobrar nenhum desses monstros de pé. E quando ele passou no último geral ficou espantado. Porque o bicho era forte pra carai. E o Helmut apenas fala que o seu corpo se recuperou totalmente. E daí a Tanya percebe que era verdade o que ela tinha visto da outra vez. E até o capitão fica surpreso. Porque nem ele mesmo consegue manifestar o seu vis desse jeito. E de toda forma o Helmut fala que vai ficar com eles até sair da floresta. E na hora que eles estavam rastreando os caras do Tarik. Eles parecem que correram a noite toda pela floresta. Mas o Helmut acabou de sentir uma coisa. Porque estava acontecendo uma batalha lá na frente. E nessa velocidade que eles estão vai demorar até uma hora pra eles chegarem até lá. Então desse jeito eles foram rindo tentar salvar os idiotas. E lá neles eles estavam custando a derrotar as bestas. Até que o chefe dela chegou. E por isso eles estão ferrados. Daí o do cabelo azul veio falando pro outro que eles deveriam fugir. Porque desse jeito todos vão morrer. E se eles fugirem agora também as testemunhas irão desaparecer. E a reputação deles estarão a salvo. E assim os dois só cascaram fora falando dispersar. Enquanto o velho Miley se fodeu por sua decisão. Porque a fera começou a pegar todo mundo de dentro da carruagem. Até que nessa hora o Helmut chegou com a sua espada mandando o bicho pra longe. Já que um tempinho atrás o capitão tinha dito pra ele vir na frente e ver como estava a situação. E como o seu vídeo está de volta ele também pode derrotar esse monstro. Só que na hora ele passou cortando o monstro. E ele já percebeu que esse é um dos fortes. O mais forte que ele encontrou desde que saiu da floresta. E por isso não podemos baixar a guarda. Então agora só foi porradão dos dois lados. Até que o bichão começou a absorver a energia dos monstros mortos. E agora provavelmente ele estará mais forte que antes. E por isso ele precisa ir com tudo pra acabar com isso antes do esquadrão chegar aqui. Daí o porradão continuou de todos os lados. Até que quando o bichão pulou pra cima. Ele lembrou desse padrão de ataque. O mesmo da cobra narro. E assim ele só pulou junto passando um cortadão no bicho. E quando a galera chegou ele já tinha devastado tudo. E por sorte o velho Miles ainda estava vivo no meio da carruagem. E daí na hora que ele acordou já achou que estava no ouvido após a morte. Falando que sentia muito porque ele foi ameaçado pelos caras do Taric. Mas no final ele ainda não estava morto. E a besta demoníaca foi derrotado. Então agora é hora de discutir as finanças. Porque eles estão querendo 80% do lucro por tudo que aconteceu. Até porque eles ainda salvaram o Miles no final. E desse jeito ele acabou concordando. Enquanto o capitão pergunta que tipo de coisa eles estão levando. E na verdade o cliente que eles precisam encontrar é o Grão Mago Antioh. E a origem da mercadoria que eles estão transportando é do Templo Lumen. E como eles já sabem o poder do templo ultrapassa a imaginação das pessoas. Já que o grupo que derrotou o Rei dos Demônios milhares de anos atrás não são mais como antes. Porque agora eles estão reunindo sacrifícios e poder em nome da proteção. E a maioria dos reinos se submeteram a eles. Mas eles são incapazes de controlar aquele mago. E no meio do conflito o mago encontrou um item no templo e queria fazer uma pesquisa. Mas se ficarem sabendo que a associação dos mercadores passou esse item para ele. A associação será destruída. Já que o templo é muito poderoso. E eles só estão fazendo isso porque aquele mago salvou o líder dele antes. E por isso eles estão devendo esse favor. E aí o Helmut foi perguntar se esse mago era tão famoso assim. Mas tem até histórias de que ele quase destruiu uma barreira divina do templo. E foi aí que ele parou para pensar se o mago como ele não conseguiria tirar a semente dele. Então agora um tempo depois eles finalmente saíram do território das bestas. E o capitão deu uma pílula para o Helmut que ajuda na recuperação do Vis. Enquanto agradece ele por ter salvado seu esquadrão. Porque se não fosse ele todos estariam mortos. Então no outro dia eles finalmente chegaram na área marcada. Mas o capitão ainda não entendeu porque isso aqui é literalmente no meio do nada. Não tem vila, entrada ou alguma coisa. E segundo o velho Miles é aqui mesmo. E eles vão carregar os itens até a casa do Anti-All. E ao invés de tentar explicar isso ele vai mostrar usando esse colarzinho. Daí quando ele colocou no meio da árvore tudo começou a exalar energia. Porque isso é magia. E eles estão viajando pelo espaço. Enquanto o capitão está impressionado. Porque isso está além da imaginação. E aí o Helmut pergunta se isso não poderia ser uma ilusão. Mas como a temperatura está caindo é porque eles estão atravessando uma distância longa. E lá na frente eles finalmente estão vendo alguém. O Arik Mago Anti-All. Que vem dando as boas-vindas para os seus convidados da associação mercante. E como tudo chegou em ordem ele vem agradecendo e pergunta se pessoas morreram. Porque tem vários traços de força vital na carruagem. E o velho Miles fala que um terço dos membros conseguiram chegar até aqui. Porque eles batalharam contra uma besta gigante. E o Anti-All interessado pergunta onde está o cadáver. Aí o Miles fala que já processaram o corpo dele. Então se ele quiser comprar se te vai interessar né tá aí. Daí o Mago deu logo o lance de 150 mil marcos. Que deixou o nosso baixinho lá de boca aberta. Porque é muito dinheiro. E segundo o outro ali ele ouviu que Arquimagos possuem uma riqueza imensa. E o Anti-All só manda eles descarregarem a carruagem. Já que ele não vai precisar dela. E só de olhar para ele o Helmut percebe que esse humano é forte. Mesmo que seja um poder diferente daquele Mago das Trevas que ele conheceu. Daí quando o Anti-All olhou para o Helmut. E ele já veio falando. Hora Hora que interessante. Porque Magos podem ver a verdade que ninguém conhece. E o Helmut já manda aquela para ele ficar esperto. Então ele só usou uma magia de barreira que separou eles do mundo lá fora. Já que ele também é um Mago e aprendeu muitos segredos do mundo. E ele também respeita as verdades escondidas. E por isso ele não precisa se preocupar. Porque ele jura pelo seu nome de Mago. E essas correntes saindo dele é chamada de o Juramento do Mago. Uma promessa feita por Magos. Que se quebrada eles perdem uma grande quantidade de mana. Então agora ele fala para o garoto especial perguntar o que ele quer saber. E como esse não é um Mago tipo Oeruco. Ele decide perguntar uma coisa. E na mesma hora o Anti-All pergunta se tem algo a ver com a semente das trevas. E é isso mesmo. Já que ele quer saber o jeito de tirar ela. Aí ele fala que sinceramente isso é impossível. Porque a semente das trevas tem uma conexão direta com a vida dele. Essa semente tem o poder de um demônio que raramente reside em bebês. Que deveriam ter morrido. Mas eles são revividos pela própria semente. E por isso essa coisa deve viver até a morte do hospedeiro. Portanto a semente das trevas não é diferente do coração. Já que se você remover, você vai morrer. E até o Helmut fica surpreso. Porque ele achou que um Arquimago poderia resolver isso. Mas é claro que ele é apenas um Mago e não um Deus. E também essa é a primeira vez que ele vê alguém controlando a sua semente. Porque normalmente a semente demanda a energia demoníaca do seu hospedeiro. E quanto mais você resistir, mais a sua mente é devorada. Até que no fim você enlouquece e é transformado em algo parecido com as bestas demoníacas. E por isso o caso dele é muito único. Porque teoricamente ele pode suprimir esse poder usando Mana ou Vis. Mas ambos os poderes necessitam de um talento muito grande e tempo. Então pensar que ele treinou o seu Vis enquanto oferecia um mínimo de energia demoníaca para a semente não enlouquecer. É muito interessante. E ele fala que até para os Sarcedotes é difícil encontrar traços da semente. A não ser que examinem o corpo dele diretamente. E até ele mesmo o Arquimago só conseguiu ver porque ela reagiu a grande quantidade de energia demoníaca presente nesse lugar. E atualmente dá para ver que ele não tem nenhum futuro brilhante. Mesmo que ele vai ficar bem forte com o tempo. E isso se ele puder evitar a tensão do templo. Mas eventualmente como todos os outros a semente pode devorá-lo. E com isso sua espada irá destruir este mundo. Já que esse é o destino de todos que possuem a semente. Só que o Helmut fala que isso não vai acontecer porque ele é um humano. E aí o Antiole só deu uma risada porque como os humanos que ditam o destino. Humanos também podem mudar o destino. E por isso ele fala que vai observar o garoto. Porque se ele não conseguir superar isso ele vai ter que o impedir o seu dia chegar. E depois disso tudo o Helmut acabou ganhando dinheiro pelo trabalho que ele fez junto com os outros membros. E o capitão veio perguntando se essa coisa também é dele. Porque ele achou isso no meio das bagagens mas não pertencia a nenhum deles. E isso é um saco das coisas que ele trouxe com ele lá da floresta das raízes. Enquanto o capitão fala que não entregou antes porque acabou esquecendo. E também são ruíes que deveriam agradecer. Porque ele foi o herói de toda essa missão. Daí o nosso baixinho Finn chegou lá atrás todo animado falando que agora vai mostrar o quartel general dos mercenários pra ele. Mas o Helmut fala que não vai poder ir para o quartel general. E aí até a Tanya chegou lá atrás falando que ele pode continuar usando o certificado do esquadrão se quiser. Porque parece que agora ele tem uma coisa importante pra fazer. Mais importante do que recuperar as suas memórias. E por isso ela só manda ele tomar cuidado nesse caminho. E desse jeito o Helmut pegou suas bagagens e foi saindo enquanto todos se despediam dele. E o capitão fala que quando ele precisar de um esquadrão era só chamar eles a qualquer hora. E agora o Helmut foi indo pensando que uma parte do seu coração está doendo. Tipo quando ele deixou o Dairen e a Elaga. Mas agora se ele continuar nesse trabalho ele vai ter que encarar as bestas demoníacas. E a semente vai absorver cada vez mais energia. Igual aconteceu lá dentro da floresta com aquela intenção de matar. E por isso o único jeito é ele se tornar mais forte ao ponto onde que nem mesmo a semente possa controlar ele. Então em algum outro lugar o cara estava falando que não teria aceitado esse pedido se soubesse que era tão perigoso. E o outro lado só fala que o que importa é que eles estão vivos. E ainda podem reconstruir a Tarik sem ninguém saber o que aconteceu. Só que nessa hora eles começaram a ouvir uma voz familiar. E essa era o capitão, a Tanya e os outros membros que estavam passando pela porta. Daí os dois ficaram com o cu na mão porque eles sobreviveram. E quando o Finn virou para o lado já não tinha ninguém na mesinha da janela. Enquanto os dois ali embaixo estão fodidos porque eles deviam ter matado aquele esquadrão pessoalmente antes. E o Manali tem certeza que é questão de tempo até que suas ações cheguem na guilda. Então assim o grupo Tarik deles vai para o Beleleu. Daí o revoltado de Cabelo Azul manda ele seguir porque são um rank 2 e em vez de morrer de fome a única alternativa é roubar. E quando o sol estava se pondo o Elbut estava dentro de um bar pensando que tem que achar alguma pista sobre esse colar. Porque ele só está viajando por vilas aleatórias nesses últimos dias. E também nem sempre ele vai encontrar pessoas boas como aqueles mercenários. Porque o dinheiro que ele ganhou do capitão foi praticamente o dobro que o Dairen deixou para ele. Até que agora ele percebeu que tinha uma carta ali dentro. E vira essa letra com certeza do Dairen. Porque antes de dar os seus últimos suspiros ele escreveu uma carta falando que se ele estivesse lendo isso sua vida chegou ao fim. E também significa que ele pode sair dessa floresta. E provavelmente ele vai ter problemas para se ajustar ao mundo exterior. Já que ele vivia em uma floresta. E o tempo dele deve estar realmente acabando por ele estar preocupado com isso. Mas indo direto ao ponto se ele estiver viajando sem nenhum objetivo em mente. Era para ele tentar ir para Biden. Um lugar chamado de Academia Greta. Onde crianças da idade dele vão. E lá ele poderá aprender mais sobre ser humano. Porque naquele lugar camponeses e nobres são tratados do mesmo jeito. E é claro que ele também não pode se matricular sozinho. Então era para ele encontrar um homem chamado Ethan Kudrow. E se mostrar essa espada que ele deu. O Ethan vai saber que ele é o seu discípulo. E como eles fizeram um juramento. Esse cara vai ajudar ele. E por fim, o mundo dos humanos pode ser um lugar perigoso. Onde força não pode resolver todos os problemas. Mas como ele conseguiu superar o seu duro treinamento. Ele irá acreditar que o Helmut superará este teste. E por isso, só tome cuidado jovem. E vendo pelas letras trêmulas. O Dine já estava quase sem forças para conseguir escrever isso. E assim o Helmut já se sente agradecido. Porque o seu destino está definido. E nessa hora o garçom chegou lá atrás. Trazendo toda a comida que ele pediu. Falando que no total dá 15 marcos. Então ele tirou logo uma moedinha na sacola. Que o cara ficou espantado. Porque isso é uma moeda de mil marcos. Enquanto ele fala que está a fim de dormir por aqui. Então é para usar isso e pagar tudo de vez. Aí nessa hora um dos caras que já estava balangudado de bebaço. Deu uma olhadinha. E quando o Helmut estava pensando no dinheiro que ganhou. Ele só chegou lá na mesa falando que o moleque é bem rico. E junto dele já veio chegando mais dois manos. Falando para emprestar 20 mil marcos. Para eles tomarem umas aqui no bar hoje. Mas na lata o Helmut falou que não. Daí os caras estressadinhos já veio querendo brigar. E se é briga que eles querem. É briga que eles ganharam. Porque o Helmut parou a mão de um. E só deixou o cara torcido de lado. E o outro já veio no socão. Mas desviou e pensa na cara dele. E aí o bebão torcido pergunta quem diabos é ele. Mas o Helmut é apenas um mercenário. E chutou uma mesa na cara dele. Mandando vazar daqui e não encher o seu saco. Então os malucos saíram igual aqueles figurantes chorão. Falando você vai se ver da próxima. E o garçom assustado fala que ele precisa sair da cidade imediatamente. Porque ele recebeu uma declaração de guerra dos águias negras. E ele todo não sabendo nada pergunta. O que é esse águia negra aí? E esses são os bandidos que dominam o submundo. Ou seja, pessoas que matam qualquer um por dinheiro. E aí o que o Helmut percebeu. Que entrou numa chatice maior do que ele esperava. E por isso ele pensa em atrair os caras pra outro lugar. Enquanto o garçom ainda tá destorteado. Falando que ele precisa fugir logo daqui. Mas a única coisa que o Helmut fala. É que se eles voltarem e perguntarem. Fala que ele foi pra floresta lá atrás. E ele também vai voltar. Então era pra deixar o quarto no jeito aí pra ele. E assim de noite em um beco. O cara tá perguntando se ele realmente vai fazer isso. Até que um deles veio correndo. Falando que descobriu onde ele tá. Ele fugiu para a floresta atrás da pousada. E aí o cara apenas falou que o moleque escolheu um lugar errado para fugir. Já que eles conhecem aquela floresta na palma da sua mão. E por isso vai ser fácil, fácil matar ele. E desse jeito eles foram indo caçar o Helmut. Para mostrar que os águias negras são mais assustadores que qualquer coisa. E dentro da floresta o Helmut tava pensando que aprendeu no esquadrão. Que tem humanos que agem como bestas. E por outro lado existem humanos que protegem uns aos outros. E por isso que humanos são realmente complicados. E também lembrando aquilo que o Dairon disse. De que problemas não podem ser resolvidos apenas com a força. Mas nesse momento esse é o único jeito que ele consegue resolver seus problemas. E uma coisa que ele percebeu é que humanos que agem como bestas demoníacas. Precisam ser tratados como tal. E como eles chegaram todos armados. Ele pode mandar geral de base né. Então depois de toda a treta. O Helmut foi indo embora pulando de galho em galho. Pensando que eles são mais fracos do que a Tanya. E de qualquer forma ele vai começar a se mover quando o sol nascer. E por isso ele vai voltar na pousada e descansar um pouco. Só que nessa hora a semente começou a reagir. E ele já tombou no chão se perguntando. Por que isso? Já que ele não matou bestas demoníacas e sim humanos. E o fato disso ter acontecido quer dizer que matar alguém faz com que a semente cresça também. Então isso acaba que vai ser um problemão. Porque se descobrirem a chacina que ele fez. Outros humanos vão perseguir ele. E como ele não pode matar seus oponentes. Ele vai ter que evitar ao máximo. E por isso ele precisa ir logo até a academia. E aí um dos caras de ninja veio relatando que todos morreram. E já que é isso o Barbudo apenas fala para continuar com o plano. Até que outro maluco apareceu falando que eles chegaram. E esses são aqueles mesmo Rank 2 que fugiram da batalha. E tiveram sua reputação destruída. Daí o Barbudo vem falando que agradece por pessoas fortes quererem entrar. Porém agora eles não deixam entrar aqui sem certas condições. Mesmo que ele não esteja duvidando das habilidades dele. A coisa aqui é diferente. Porque eles fazem muitas coisas legais. Então se fizeram alguma merda no trabalho por causa de senso moral. Vai ser mais problemático né. E por isso ele precisa de algo que comprove que eles não farão isso. Daí ele vem passando um pequeno trabalho. Porque na noite passada 5 dos seus subordinados desapareceram. E pelo que descobriram foram mortos por apenas um mercenário. E julgando pelos corpos eles foram de base em um golpe só. Além de não existir rastros de nenhuma arma. E a descrição do cabra que fez isso. É que ele tem um cabelo e olhos pretos. Aparentando ter na faixa de uns 15 anos. E se eles terminarem esse trabalho. Eles poderão entrar nos águias negras. E aí o Elzuzinho já foi direto ao ponto perguntando onde ele está. E de acordo com relatos. Ele está na pousada de uma vila vizinha. E já que não se passou muito tempo. Ele não deve estar muito longe daqui. Então em uma outra cidade. O Helmut acabou pensando em pegar alguma missão. Para se mover sem chamar atenção. E quando ele entrou lá dentro. A tenente já veio dando as boas-vindas. Perguntando o que o traz aqui. E ele está aqui é claro. Para pegar uma missão. E como ele está registrado na quilda de Mercenário Space. E não tem problema nenhum. Então ela vem perguntando que tipo de missão ele quer. E na verdade o Helmut fala que a recompensa não importa. Ele quer alguma que seja no caminho de Biden. E como Biden é uma cidade metrópole. E tem muitas pessoas querendo ir para lá. Então vai ser fácil achar uma missão de escolta. Ou de transporte. E aí ela já vem mostrando uma missão de escolta. De uma dama nobre. Só que ela tem uma condição. Que seria o mercenário ter a aparência do tipo ideal da dama. E é por isso que o Helmut é perfeito. Para essa missão. Daí depois de pegar a missão ele passou em uma lojinha. Pensando que a mulher falou que ele devia deixar uma ótima impressão. E por isso ele deveria se vestir melhor. Infelizmente ele já tem meio caminho andado. Por causa da carinha bonita. Então para aceitar essa missão ele só precisa de roupas novas. E assim na loja o bigode infinito já veio apresentando um monte naquela empolgação. E o Helmut plano pergunta quanto custa. E essa peça aqui custa dois mil marcos. Enquanto a recompensa da missão é só oitocentos. Mais injusto que tudo. E chegando lá na guilda. Até a tenente gostou do novo visú do nosso humano. Helmut. Falando que ele ficou lindão nessa beca. E ele só lá. Ah. Eu não sou querido não. Sou o Helmut. Enquanto a mulher apenas deixou escapar. Porque ele estava bonito demais. E na hora que ela fala que ele era perfeito para essa missão. Chegou um homem da casa. Sem ringer. Porque ele veio checar o mercenário que aceitou a missão. E por isso já vem chamando o Helmut. E lá de fora enquanto alguém ficava na espreita. O cara veio falando que se chama Gilton. O mordomo da casa Zanringer. E no final ele falou que transporte e escolta não são muito diferentes. Já que na escolta você deve proteger uma pessoa ao invés de um item. E se for difícil era só seguir os cavaleiros. E eles irão dar mais dinheiro assim que a missão for concluída. Então eles entraram em um lugar lá que é a pousada onde a filha do Marquês está ficando. Daí já vem apresentando para um outro cavaleiro que se chama Cedric. Até que lá na jovem dama ela estava toda toda carente na mesa com o tal de Lorde Aleia. E nessa hora o mordomo chegou apresentando um novo mercenário contratado. Mas a mulher não ligou muito não. E foi apenas a atenção lá para o Lorde Aleia. Enquanto ele fala que eles devem partir logo. E por isso ele vai descansar um pouco. Aí só de ver aquele cara passando o Helmut já achou meio estranho. Porque tem alguma coisa diferente nele. Daí a Dondoka também já foi voltando atrás do Lorde Aleia. Enquanto o Helmut pergunta se a Aleia é um cavaleiro também. Mas não, ele é apenas um convidado da dama. E também um bem conhecido na academia Greta. E segundo o mordomo a dama vai fazer as avaliações de entrada para se juntar na academia. E como agora ele só tem duas horas era para o Helmut se preparar e pegar um cavalo no estábulo. E assim depois de estar pleno no cavalo. O Helmut lembra que lá no estábulo não foi bem assim. Porque o chilique que esse cavalo deu, meu Deus. Até que lá na frente a dama estava chamando o Lorde Aleia para entrar na carruagem. E de ver essa passada o Helmut finalmente entendeu porque ele parece ser um mago. E isso explica já que ele pareceu estranho desde o começo. Porém ainda não sabemos que tipo de magia é ou porque ele colocou um feitiço nele mesmo. E lá na carruagem a dama pergunta se ele é mesmo o melhor da sala na matéria de magia. E esse é ele mesmo. Enquanto ela continuou falando que estava nervosa para fazer a prova. E ele todo lá... Vai estar tudo certo. Vai dar certo. Porque ela estava tentando de todo, todo, santo jeito de fazer ele ensinar ela. Mas no final ele fala que vai procurar alguém especializado no exame de admissão para ajudar. E vem falando para ela descansar um pouco porque vai ser uma viagem longa. Até que lá nos mascarados o cara que estava na espreita veio contando tudo o que aconteceu. E que o Helmut aceitou uma missão. Mas o problema é que tem cavaleiros que pertencem a um nobre. E por isso era só para tentar eliminar um vagabundo lá sozinho. Porque essa é a filosofia dos águias negras. Eles devem garantir a morte de seu inimigo cortando pedacinho por pedacinho. E só esperamos que todos aqui tenham o mesmo ideal, não é mesmo? Daí o de cabelo azul fala que é claro que o que ele disse agora vai ser posto em prática. E no grupo de escoltas a dama estava reclamando se não tinha nenhuma pousada melhor para passar a noite. Mas essa região só tem esse tipo de pousada e vai ser só dessa vez mesmo. Enquanto na floresta o Helmut estava treinando pensando que o seu vice está muito melhor comparado a quando ele estava na floresta. E a pergunta que fica é se ele vai conseguir focar no seu treino dentro da academia Greta. E mais importante, achar alguma pista sobre a semente. Até que no beirar da noite ele conseguiu ouvir algum barulho e estava procurando o que que é. Já que na verdade era um passarinho controlado pelo Lorde Aleia que também achou ele estranho e foi dar uma olhada. Porque ele já viu muitos mercenários habilidosos, porém é raro ver um jovem desses no rank 3. Até que a jovem dama chega batendo no quarto falando que sabe que ele não está dormindo. Mas no final as empregadas tiveram que acabar levando a nossa doida embora. E no outro dia eles andaram e já estava na hora do almoço. Então eles pararam a carruagem perto de um lago e foram descansar e comer. Enquanto os mercenários estavam lá reclamando na rodinha. Porque a dama estava recebendo a comida lá, a carninha seca do bom e do melhor. E eles comendo um pedaço de pão e enchendo a barriga com água. E o Helmut pensando que sentia falta da comida do baixinho do fim. Até que ele percebe que também tem uma coisa estranha nessa água. E isso era algo meio doce, seria gosto de veneno. Porque todo mundo está tomando a mesma água aqui e está normal. Só que uns minutinhos depois alguns estão começando a tirar um cochilo. E até o mordomo percebeu que a jovem dama estava dormindo falando sozinha. E ele também foi dormir agora. Não só ele, como todos os outros empregados ficaram sonolentos. E assim todo mundo caiu no sono e o Helmut jogou a água fora. Porque eles estão se aproximando. Pensando que todos estão apagados porque o bagulho do sonífero foi ideia deles. Mas quando chegaram lá, ele estava acordado. Daí os caras não entenderam nada. Só que aqueles dois perceberam que esse era o mercenário que estava naquela missão de transporte. E o Helmut nada bobo já vai chamando eles de traidores por terem fugido da missão. E foi aí que os caras ficam putos falando que isso não importa porque agora ele é a presa. Então está na hora da caçada. Só que nessa hora o de cabelo azul só bloqueou um ataque. Porque o Lorde Aleia apareceu falando que se ele não quiser morrer, é melhor abaixar essa espada e vazar daqui. E como tinha mais um penetra de insônia, o de cabelo azul apontou a espada para o outro perguntando se foi ele que fez isso. Porque tem um mago entre eles acordado. Daí ele só deu um chega-papo no outro mandando ele calar a boca e limpar a merda que fez. Já que agora ele vai ter uma conversinha com aquele pirralho. E foi vindo em um clash de espadas. Enquanto o Barbudinho fala que o mago não precisava se mexer porque será uma morte em dolor. Mas ele apenas fala que o mago em silêncio é o mago morto. Então lá no Helmut ele saiu lutando pela floresta com cara de cabelo azul. Pensando que deu sorte por aquele mago não ter dormido. E nessa hora o man azul mandou um cortadão de espada pelo ar. Achando que já tinha vencido o Helmut. Mas atrás daquela fumaça ele estava lá calminho porque isso está apenas no começo. E ele vem agradecendo pelo azul ter seguido ele até aqui. Já que este será o seu fim porque ele não é uma pessoa digna. E aí ele endoidou que o Helmut estava usando o Viz e tentou ir pra cima. Só que ele só desviou e pulou por cima descendo na cara do traidor. E depois dessa o cara ficou esbagraçado no chão perguntando como um pirralho como ele consegue usar o Viz. Daí ele só tomou uma na cabeça com o Helmut falando que vai deixar ele viver. Enquanto o cara manda ele fazer o caixão logo porque isso é melhor do que ser humilhado. Mas ele fugiu e deixou todos os seus companheiros. E por isso nada é mais humilhante que isso. Então viva com essa humilhação. Daí o cara ficou rindo que nem doido lá atrás enquanto o Helmut lembra daquele mago que ficou lá no lugar. E ele mesmo já deixou os candangos tudo quebrado enquanto invocava mais magia. E aí o Barbado veio pra cima só que ele levou um fecho de magia bem na cara e capotou na pedra. Com o mago falando pra eles não se mexerem. Porque agora ele usou uma magia de restrição prendendo todo mundo. Só que nesse meio tempo o Barbado aproveitou e fugiu só no bagaço. Pensando quando as coisas começaram a dar em rádio desse jeito. Até que lá atrás ele viu o Helmut passando sem nenhum arranhão. E isso significa que ele deve ter derrotado de cabelo azul. Daí quando ele chegou na carruagem o mago só mandou uma corda pra ele amarrar todo mundo. E chegando na cidade vão jogar eles na prisão. Aí que o Helmut lembrou que existe um lugar que o Dairen falou. Onde as pessoas que fizeram algo de ruim ficam. Então ele não deveria ter deixado aqueles vagabundos fugirem. Só que nessa hora o mago pergunta como ele não desmaiou. E na verdade ele não tinha tomado a água daquele lago. E aí o mago do nada mandou um ataque passando do lado da cabeça dele. Enquanto o Helmut pergunta porque ele não desmaiou também. Já que ele viu o mago tomando água. E como ele é um mago ele purificou aquela água antes de tomar. Daí o Helmut pergunta se é por causa da magia que está em volta do corpo dele. Aí até ele assustou porque ele conseguia ver isso. Mas na verdade é ao contrário porque ele pode sentir. E ele só não fez nada porque não estava tão curioso assim. E também não é problema dele. E depois de tudo isso o Mordomo estava agradecendo porque ficou em dívida com o mago. Mas ele fala que só fez o que deveria. E aquele mercenário também ajudou bastante. E já que é assim o Mordomo ia falando que daria uma recompensa maior. Só que nessa hora a jovem dama chegou agarrando a Leia falando que isso seria o destino. Porque ele salvou ela. Então a doida já veio falando que pagaria com a vida. E que faria qualquer coisa por ele. Mas a coisa que ela tem que fazer é calar esse bocão. Porque ele já é noivo de alguém. E também vai se casar depois que se graduar da academia. E aí que a mina quebrou de uma vez. E começou a chorar enquanto os cavaleiros decidiram começar a se mover. Até que um tempinho depois eles conseguiram chegar na cidade sem nenhum problema. E chegando lá o Mordomo veio entregando a recompensa pela missão. 10 mil marcos. Como um presente de gratidão por ter salvado eles também né. Então Helmut só vai indo embora agradecendo o mago por ter ajudado ele. E lá dentro da cidade ele já percebe que é diferente das vilas que ele visitou. Porque é muito grande. Até que lá na frente ele chegou na academia Greta. Onde ele tem que encontrar aquele homem. Ethan Kudraun. Que o Dairen falou. E quando ele chega na mesinha ele fala pra atendente que está procurando este homem. E esse cara que ele está procurando é um instrutor espadechim. Então o Helmut deu o nome e a mulher foi levando ele até a sala. Até que chegando lá a mulher mandou ele esperar um pouquinho e foi usando magia na porta. Enquanto ele pensava que está curioso em conhecer o humano que o Dairen mencionou. Daí lá dentro o humano fala que nunca ouviu falar dele. E pergunta o que ele está querendo aqui. E só de estar ali na frente ele já percebe que ele não é tão forte quanto o Dairen. Mas de todos os espadachins que ele viu ele é o mais forte. E aí o Helmut só pegou a espada e o mostrou pra ele. Falando que ele saberia se olhasse pra essa espada. E quando ele bateu o olho pareceu uma espada... Mais ou menos. Mas se focar bem dá pra ver que ele deve ser uma das melhores espadas. E só tem uma pessoa que poderia fazer isso. O Dairen Depert. Aí ele já veio chocado perguntando se ele ainda estava vivo. Mas o Helmut fala que ele morreu recentemente. E sabendo disso o cara já pôs até a mão na cabeça falando que já se passaram 20 anos. Que ele sumiu e ele tinha jurado recompensar o Dairen por salvar a sua vida. Então como o Helmut está segurando a sua espada significa que ele foi o último aprendiz treinado pelo Dairen. E por isso ele pergunta o porquê dele estar aqui. E na verdade é aquilo. Ele veio até aqui pra entrar na Academia Greta. E foi aí que ele entendeu o porquê do Dairen ter mandado ele até aqui. Já que talvez ele precisasse de um guardião. E julgando pelo estado atual o Helmut deve ter por volta dos 14 anos. Então vamos assumir que ele tenha 15 anos e vamos fazer o teste como se ele fosse um aluno transferido. Mas se ele revelar o fato de ter sido aprendiz do lendário espadachim ele vai ser transferido na hora. E foi aí que o Helmut percebeu alguma coisa. Porque o Dairen estava na florença das raízes mas pro mundo aqui de fora ele sumiu. E nem mesmo um conhecido sabia sobre isso. E por isso alguém deve ter mandado o Dairen pra lá e escondeu isso de todos. E se alguém descobrir que seu aprendiz está no mundo humano ele não vai conseguir se livrar da semente da escuridão e vai ser mandado de volta. Então ele fala que não pode revelar tudo. Mas se alguém descobrir de quem ele é aprendiz o Helmut pode morrer. E ele irá falar tudo sobre isso quando a hora chegar. E aí ele aceitou falando que o Helmut pode pedir qualquer coisa que precisar. E também ele vai cuidar dos documentos pra fazer o teste de transferência. E agora ele também quer verificar o nível de habilidades do Helmut. Então ele chegou na sala de treinamento subterrânea e foi pegando uma espada de madeira. Porque se ele conseguir cortar essa árvore feita de vidoeira branca a mais resistente. Ele será nada mais que impressionante. E essa criança não parece alguém comum porque ele também já está usando o Vis. Daí ele só preparou e cortou no meio aquele tamanho de árvore. E por isso se ele manter esse nível a entrada dele é mais que garantida. E vendo isso só falta ele passar no teste teórico. E ele lá sem nem saber o que é um teste teórico nunca fez na vida também. E foi aí que a decepção começou. Porque ele era péssimo, mas péssimo mesmo nisso. E nem uma criança de 5 anos tiraria uma nota dessas. E como falta 10 dias pro exame ele precisa melhorar essa nota rápido. E como o Ethan é um dos membros ele não é permitido ser tutor de nenhum candidato. E por isso eles estão em uma péssima situação. E foi aí que o Helmut lembrou que aquele mago Alaya era famoso por ser da elite da academia. E segundo o Ethan Alaya se matriculou na maior posição da sua classe tendo uma nota perfeita. E como ele é tão bom assim o Helmut fala que vai pedir ajuda pra esse estudante. Enquanto o Ethan ficou lá sem entender nada na sala. Daí né, o Helmut foi lá pedir pro Alaya ser tutor dele. Mas o cara rejeitou de todas as formas. Falando que não aceitaria ser tutor de um espadachim burro. E manda ele estudar por conta própria. E o Helmut ali embaixo fala que precisa passar e disseram que ele é o melhor. E ele não tá pedindo isso de graça, ele vai pagar por isso. Aí ele até dá uma risadinha perguntando o quanto de dinheiro o mercenário tem. E o Helmut que não entende de dinheiro, pergunta quanto é que ele quer. Daí o mano puto fala que aceita por 100 mil marcos. Pagando à vista sem nada de parcelinha. E o Helmut só responde com... Tá bom, e fala que vai se preparar pra começar amanhã. Enquanto ele tá lá piruta das ideias porque ele aceitou mesmo. Porque ele achou que ele não ia aceitar já que era muito, muito dinheiro. E no final eles concordaram de se ver amanhã nesse lugar. Então era pro Helmut se preparar. Daí o Helmut foi indo enquanto o mano de cabelo verde falava... Que fascinante que o Aleia tem um amigo. E no dia seguinte ele já tava lá pronto pra estudar na biblioteca. E o outro ali... Caramba, o desgraçado veio mesmo. Enquanto ele trouxe aqui exatamente 100 mil marcos. Daí o Aleia fala pra esperar aqui que ele já voltava. Aí só falta o cara meter o golpe na gente, né? Mas pelo menos não foi, né? Ele voltou e eles foram estudar na biblioteca. E no tempo que o Helmut tava lá focarão... O Aleia tava pensando que ele é mais problemático do que parece. Porque a sua habilidade de aprender coisas é surreal. E por isso ele pergunta se o Helmut não viviu a vida toda enfiado numa floresta. Enquanto lá nos pensamentos dele... O Helmut percebeu desde antes que o Aleia não é uma pessoa normal. E por isso ele precisa ser cuidadoso. Daí ele pergunta o porquê dessa pergunta aí. Mas isso foi baseado pelo foco dele ser muito bom. Além da sua memorização que é boa até demais. E mesmo com isso tudo... Ele não possui nem o básico de conhecimento sobre a sociedade. Porque as respostas dele foram as piores possíveis. E como ele tá sendo ensinado pelo melhor aluno da academia... Ele precisa ser aprovado nisso não importa como. Porque senão vai acabar amanchando a honra dele. Então de noite eles ainda estavam lá na biblioteca estudando. Bom, se um colega de classe roubou alguma coisa sua... O que você faria? E ele lá... Ah... Eu roubo de volta sem ele ver. Aí o Aleia continuou e continuou explicando. Até o Helmut perceber que humanos são realmente tão difíceis assim. E desse jeito depois de boas e boas... Duas semanas se passaram. E estamos na biblioteca da academia. Onde as minas já estavam chorando pelo Lorde de Aleia. Enquanto boatos circulavam de que ele estava ensinando uma certa pessoa. E aí quando o Helmut chegou... Ele já vem perguntando se foi bem na prova. Porque nas práticas provavelmente não vai ter nenhum problema. Então ele já vai indo embora dando boa sorte nos próximos testes. E o Helmut agradecendo. Porque agora só falta a provinha prática. E assim agora estamos no departamento de artes de esgrima na sala de espera. E lá já estava cheio de gente batendo papo e esperando pela sua prova. Enquanto o maluco chegou lá no Helmut. Se apresentando como o segundo filho da família Rugal. E perguntando como ele se chamava. Aí o Helmut na hora já pergunta o porquê do loiro tá falando com ele. E na verdade ele diz que só está tentando fazer amizades né. Então ele vai lá e fala que é o Helmut. Enquanto o cara pergunta qual é o sobrenome. Pra saber de qual família ele faz parte. Só que na verdade família é o que a gente não tem né. Mesmo que a única família que ele tem naquele colar. É aquela tal de Margarete e Irene. Mas mesmo assim ele fala que não tem nenhuma família. Daí o loirinho já fechou a cara na hora. Porque então ele é um plebeu. E como é isso todo mundo já começou a tirar uma com a cara dele. Até que um dos cavaleiros chegou mandando os vermes falar em baixo. Porque daqui 5 minutos irão explicar como os testes funcionarão. E enquanto o loirinho ia embora. Ele ainda parou falando que o Helmut deveria baixar a cabeça para pessoas acima da sua classe. E ele como sempre lá pleno não fazendo nada. E um tempo depois estavam explicando que o teste será feito em grupo e separado em duas etapas. E quando falaram isso o Helmut já sentiu todo mundo encarando ele. Porque esse lugar é diferente da floresta das raízes. Já que pode ser monstros ou humanos. Cada um sempre vai estar em uma parte da pirâmide. Embora no mundo humano ser forte não é o suficiente. Porque parece que a família aqui também é importante. Daí um instrutor veio chamando o último grupo para entrar na sala. E lá dentro o primeiro teste era para você cortar um tronco de madeira negra. E para isso eles devem usar uma espada de madeira. E o tempo para eles conseguirem fazer isso é de 5 minutos. Então o Helmut pegou pensando que essa é a coisa mais fácil possível de se fazer. E aí ele só usou o vizidala e um cortadão partindo a madeira no meio. E nessa o cara ficou espantado. Porque até ele, um supervisor, teve que golpear várias vezes até cortar esse tronco. Mas esse foi só um cortadão dos bravos. E quando o Helmut chegou na sala de volta, aquele nojento estava lá para encher o saco de novo. Só que agora é hora de explicar a próxima etapa do teste. Porque essa é um duelo para ser observado pelos instrutores durante 8 minutos. Além de que os oponentes serão decididos aleatoriamente. E a garotada podem ser aceitas vencendo ou não. Porque isso é apenas um teste. E aí que o meu gente abriu a boca falando que isso é injusto. Porque quem pegar o plebeu vai passar na hora. Enquanto o Helmut está puto com esse humano irritando ele. Já estava quase era pregando a mão na cara dele. Até que pelo gongo o instrutor veio chamando o número 29 Helmut e o número 8 Ando. E bom, lá dentro da arena os dois candidatos estavam de pé. Enquanto um dos instrutores perguntava para o Ethan se esse é o candidato que ele indicou. E como essa é a primeira vez que ele indicou alguém, ele deve ser muito talentoso. Então o instrutor veio falando que o tempo do duelo é de 8 minutos separando por duas rodadas de 4. E o objetivo disso não é vencer e sim mostrar suas habilidades. E assim que o duelo comece. Enquanto o oponente do Helmut pensava que ouviu falar que ele é um plebeu. E mesmo que tenha cortado a árvore, não deve ser tido um treinamento decente. E por isso ele vai tomar um sacode e caiu no chão igual acabou de acontecer. Aí o instrutor já fica até sem saber o que fazer porque o número 8 já está incapacitado. E ainda puto da vida porque perdeu logo para um plebeu em apenas um golpe. E os instrutores ali impressionados com toda essa habilidade do Helmut. Porque isso é uma diferença gigantesca entre os outros garotos. Mas como o teste é feito para avaliar a força de todos, vai ser meio pai a definir o nível se continuar assim. Então o Ethan fala para o Helmut que ao invés de derrotar o oponente, ele poderia duelar como se estivesse ensinando Escrima para ele. E para o candidato Andros, ele fala para deixar o status de família de lado. Porque ele vai ser beneficiado por lutar com alguém que está em um nível muito à frente. E aí ele concordou, mas foi falando que tem o seu orgulho e por isso não vai cair tão fácil. Mas a única coisa que deu foi clash de espada com o Helmut falando todos os erros dele. A mesma coisa que o Diren fazia com ele muito tempo atrás. Por isso era como se um professor estivesse ensinando um aluno mesmo. Enquanto o Ethan lembrava de tempos atrás que ele estava prestes a morrer para uma vista. Mas acabou sendo salvo pelo Diren. E ele via essa mesma pessoa no Helmut. E uma semana depois, o Helmut estava indo na guilda dos mercenários. E o atendente ali já vem perguntando se ele queria fazer um pedido. Mas na verdade, ele veio a pegar uma missão, né? E ele tinha dito isso antes porque pensou que o Helmut galã de novela era de alguma família renomada que viesse fazer pedidos. E na hora dele escolher o tipo de pedido, ele lembra da reação do Ethan ao contrário que ele pagou 100 mil marcos para o Aleia ensinar ele. E assim ele começou a aprender sobre finanças. E aqui na guilda ele queria um pedido que possa completar até o mês que vem com uma alta recompensa. Daí o atendente achou um com uma localização bem estranha, que é na Academia Greta. E no planfeto tinha um relato de um fantasma que está aparecendo na Academia. E de acordo com esses relatos, ele surge de noite assustando o pessoal. Então o pedido era para identificar e eliminar esse fantasma. Até que enquanto ele andava na Academia, um mano de cabelo verde veio chamando ele de Pupilo do Aleia. Porque é a primeira vez que o Aleia, o ídolo do departamento de magia, saiu com alguém antes. E por isso a relação deles acabou virando fofoca. E ele vem falando que é um mago um pouco diferente. E vai invocando algum tipo de espírito doidão que vai voando para cima do Helmut. E que sem saber de nada dá um socão atravessando o coitado. Que saiu foi de beicinho, enquanto o outro rachava o bico. Porque essa coisa é um espírito da luz, o Ratinho. E ele nunca machuca ninguém. Mas mesmo se ele fosse, ele não conseguiria bloquear fisicamente. Porque os espíritos não possuem um corpo físico. Além de que só alguns magos podem controlar eles. E o mano de cabelo verde é um desses magos que se chama Sian. O único mago elemental da Academia Greta. E aí o Helmut só manda um... Tá bom, prazer te conhecer. E vai saindo falando que tá no meio de um pedido. E como é um pedido dentro da Academia, o Sian pergunta se é aquele. O do fantasma da Academia. E ele sabe disso porque ficou bem interessado nesse rumor. E pergunta se o Helmut não queria ajuda. Daí no final acabou com os dois de noite dentro da Academia usando o Ratinho de Luz. Oh, coitado. Então eles foram andando pelos cômodos. Enquanto o Sian falava que a não ser aqueles invocados com magia negra. Isso não vai ser tão perigoso. E aí na mesma hora o Helmut foi indo na frente. Falando pra eles se separarem por aqui. Pra ser um jeito mais fácil e eficiente de encontrar esse fantasma. Enquanto o outro quis nada, foi a ajuda com ele mesmo. Até que depois de olharem mais de um cômodo. O Sian acabou se assustando com alguma coisa. Porque ali na frente tinha o que ir andando. Daí o Helmut já ia sacar a espada. Mas quando o bicho chegou... Era o Aleia perguntando o que esses dois estavam fazendo aqui. Aí eles explicaram toda a parada de que... Tem um pedido da Guilda sobre esse tal fantasma da Academia. E na verdade o Aleia tá por aqui porque também recebeu um pedido. E aí o Sian já fica animado querendo caçar fantasma com os três juntos. E como ele topou, tamo lá no quarto usando uma magia de ilusão que mostra toda a estrutura da Academia. Com o Aleia falando que todos os lugares que o fantasma apareceu tem algo em comum. O departamento de esgrima. E só não podia ser um mago fazendo isso porque o tempo e voz pra continuar não bate. Daí o Helmut fala que fantasmas não podem receber ataques físicos. Porque ele tinha conversado antes com o Eta e ele contou umas coisas pra ele. E agora pensando bem, o Helmut finalmente tá tendo uma conversa... Civilizada. Porque antes ele sempre era repreendido pela Elaga ou tomava um puxão de orelha do Dairen. A coisa é que os três aqui tem conhecimentos diferentes. Mas juntos eles conseguem achar uma resposta pouco a pouco. Então é assim que deve ser uma conversa, né? E tendo isso em mente, o Aleia manda o Helmut tentar usar a espada com o viso no fantasma se encontrarem em ele. Até que depois de um tempo, o Cian foi saindo de ferninho pra ir descansar. E o Helmut pergunta pro Aleia onde ele pode achar um espírito. Mas como ele não é um mago elemental, ele não pode achar um espírito. E pensando nisso, temos alguém aqui que percebeu alguma coisa e foi correndo atrás de um espírito. Daí os dois foram indo junto atrás do Cian sem ele ver. Enquanto o Helmut perguntava se ele sabia que era um espírito desde o começo. E na verdade, era isso mesmo. E usar o Cian pra procurar foi o único jeito que ele achou pra pegar essa coisa. Até que lá na frente, o Aleia usou uma magia de procurar mostrando no chão as pegadas de pra que lugar o Cian foi. E segundo isso, daria exatamente do campo de treinamento do departamento de esgrima. Enquanto o Aleia falava que espíritos procuram lugares quietos para se esconderem e fazerem a sua base. E foi aí que o Helmut lembrou do campo de treinamento do Ethan, que era bem aqui do lado. Um lugar que quase ninguém entrava e era bem quieta a maior parte do tempo. Daí eles só abriram a porta e foram entrando. E com certeza deve ser aqui, porque o Aleia começou a sentir alguma coisa. E foi aí que o nosso espertão perguntou se ele realmente recebeu um pedido. Mas na verdade, ele não gosta do fato que existe apenas um mago elemental na academia. E por isso ele quer capturar esse espírito para estudá-lo. Então o Aleia usou uma magia de silêncio apagando a sua presença, falando pro Helmut ajudar a fazer uma armadilha pra pegar isso. Até que lá na frente ele finalmente apareceu, o fantasma da academia. E aí o Aleia já foi dois dias tentando atacar o fantasma. E como o Aleia usou um feitiço de estrelamento do campo, ele não vai conseguir se mover direito. Então o Helmut precisa enfraquecer esse bicho. E assim o nosso brabo já foi sacando a espada com o Vis e cortando o bicho em dois. Porque realmente dá de cortar ele usando o Vis. Ou talvez não, porque o bicho já voltou puto. Até que nessa hora vem uma magia na frente porque o Cian chegou perguntando o que eles estão fazendo. Porque esse é o espírito das trevas. E como ele é autoconsciente, eles precisam fazer uma aproximação delicada. Aí que o Aleia pergunta como vão capturar o espírito que tá fora de controle. Enquanto o outro deu foi a doida aqui, porque ele quer capturar essa criança fofa pra fazer experimento doido. Daí ele tenta falar que o Cian não quis cooperar na sua pesquisa sobre espíritos. Mas na verdade isso é porque ele queria fazer uns experimentos, digamos que assustadores. Então agora era pro Aleia manter o selamento, enquanto o Helmut mantinha ele ocupado. Porque ele vai tentar fazer uma coisa pra acalmar este fofo. E assim o plano começou, enquanto o Cian conjurava alguma coisa. Até que um tempinho depois o Cian fala que pode deixar com ele. Porque ele veio usando vários círculos de magia junto com o Aleia no selamento. Mas aí o bicho veio e foi pra cima. E o Helmut passou mandando aquele cortadão. Só que o espírito foi a fugindo. Daí o Helmut correu junto. E lá de cima veio o espadão na cara. Mas olha que foi quase na cara, porque por um fio não pegou. Enquanto o Cian conseguiu usar a sua magia e transformou aquele bichão nessa miniatura de cabeça com beicinho. Então no outro dia eles levaram isso na guilda dos mercenários, mostrando que eles concluíram a missão. E o Tagarela ficou lá falando dos porquês que esse tal fantasma estava na academia. E chegava ano por ser o único mago elemental daqui. E na verdade o que o atendente disse era pra voltar em alguns dias para garantir que o fantasma não vai aparecer de novo. E daí o Helmut começou a fazer as suas primeiras amizades na academia. Enquanto o Aleia fugiu do aperto de mãos. Então depois o Helmut estava com o Eta. Porque o dormitório que foi designado pra ele era no terceiro andar, na unidade 301. Já que todos os alunos moram no dormitório. E depois disso tudo ele foi lá olhar como era esse dormitório. E quando ele mostrou pro Ciaria lá embaixo pra ver onde era, o cara ficou foi assustado. E lá nesse dormitório tinha alguém bem cansado reclamando que jurou nunca fazer amigos. E acabou se envolvendo com dois problemáticos. Tudo por causa de um maldito corvo que estava subindo as escadas. E lá no terceiro andar quando ele foi abrir a porta, estava o Aleia reclamando atrás dela que na verdade não eram homens. E sim uma mulher. Então será que essa é aquela magia que o Helmut conseguiu sentir em volta dele? Mas depois disso não revelou muito e fomos lá num beco da cidade. Onde aqueles dois acabados estavam fazendo barraco com seguranças. Até que apareceu alguma coisa falando que eles foram idiotas e falharam em matar uma criança. Daí o de cabelo azul tentou atacar essa coisa, mas sua cabeça voou longe. Enquanto o Barbado perguntava quem era. Só que este foi de base também, falando que eles mancharam o nome dos Falcões Negros. E agora ele teria uma coisa a perguntar pros seguranças que já gritaram de medo. Aí voltamos lá no Aleia pessoal. Ela estava a puta da vida não querendo se encontrar com o Helmut. Até que alguém girou a chave e riu lá quartinho novo. O Helmut pensava que esse quarto é mais simples do que quando ele estava lá na mansão com o Drawn. Seria um paraíso se comparar da floresta. Já que desde que ele saiu de lá, ele se aliou e ajudou os mercenários Pace. E agora se matriculou na Academia Greta. E por isso ele finalmente está indo no caminho certo. Porque a partir de agora ele vai se concentrar pra ficar mais forte. Só que nesse tempo ele percebeu algo e já tentou sacar sua espada. O bosta é que a gente esqueceu ela justo hoje. E aí mostrava né, quem estava lá atrás é o Aleia. Porque o Helmut entrou aqui e ele quase estourou a cabeça dele. E aí ele falava que também foi colocado nesse quarto o 301. Mas o Aleia não estava entendendo nada disso. Até que ele percebeu que realmente tinha duas camas no quarto. Aí ele pegou o seu manto e vazou pra ir no escritório do diretor reclamar. E mandou o Helmut não encostar em nada daqui até ele voltar. Senão ele vai sair pegando fogo na bunda. E ele lá não entendendo a borrubrinha nenhuma que esse diacho está falando. Então mostrava o Leon Ways, o diretor da Academia Greta. Tomando seu humilde cafezinho. Até que o Aleia chegou gritando lá dentro. Perguntando como ele deixou uma merda dessas acontecer. Outro aluno foi colocado no mesmo quarto que ela. Já que sendo chefe do departamento de magia. Ela tem o direito de ter um quarto particular. E o safadinho do diretor pensando que já sabia que isso ia acontecer. E aí ele falava todo calminho pedindo desculpas. Porque na verdade eles iniciaram uma reforma dos dormitórios. E por isso ficaram com menos quartos disponível. Ela falava que ele deveria ter cumprido a promessa que fez com ela. Já que ele sabe o motivo que ela precisa de um quarto individual. Porque muita bosta vai vir se descobrirem que ela é uma mulher. O diretor falava que é só tomar cuidado. Ela tem a magia do arquimago. E alguém do departamento de esgrima não vai perceber isso. Mas ela mesmo assim estava puta. Porque ele sabe muito bem quem ela está enfrentando. E aí ele já olhou meio sério para ela. Porque se tivesse dado um quarto individual. Seria uma situação mais privilegiada. A única saída foi colocar um amigo dela com um colega de quarto. Até o próximo semestre. Enquanto a Leia nem acreditava que era amigo do Helmut. O diretor até fala que ela deu aula e ensinou ele lá e tudo mais. No entanto ela fez isso apenas porque estava sendo paga. E lembrava de quando conheceu o Helmut. Que estava fazendo aquela missão. Depois eles lutaram juntos e ficaram meio amigos né. Aí vem o diretor falando que tem o papel de incentivar as amizades. E por isso se o Aleia colaborar semestre que vem ele vai ter um quarto só dele. Depois dessa o diretor olhava para o teto pensando que foi por pouco. Mesmo que aquela criança pareça ser boa pessoa. Quando ele chegou o Helmut só de ver a cara já sabia que a coisa não foi como ele pensava. Ela até pergunta coradinha se ele quer mesmo dividir o quarto. O problema é que ele não tem escolha quanto a isso né. Ele falava que até agora sempre teve o quarto individual por ser o chefe do departamento. Mas nesse semestre vai ter que dividir com o Helmut. E para falar a verdade ele não gosta muito disso. E até pergunta se o Helmut não quer morar na cidade. E ele traz aqui todo dia com magia para a escola. Mas isso é algo que o diretor provavelmente não concordaria. Aí ele fala lá que vai ser chato viver aqui. E pergunta se o Helmut tem certeza mesmo. Aí ele parou, pensou. Porque prefere muito mais ficar com a Aleia do que com qualquer outra pessoa. Já que é bem melhor do que ficar com os bombados do departamento. E nessa o Aleia ficou até sem jeito. Pensando que não deveria ter ajudado ele naquela prova. Aí olhando para os lados as carruagens passavam. E o Helmut tinha pegado toda a sua bagagem. E saiu pensando se o Aleia decidiu um jeito de dividir o quarto. Daí quando ele entrou lá dentro. O Aleia mandava ele olhar isso. Essa cortina é a que divide um quarto do outro. Tudo que estiver do outro lado da cortina é o espaço do Aleia. Além de que ele colocou um feitiço de alarme na cortina. Então nem era para o Helmut pensar em vir para o outro lado. Aí começou a falar. Não fica fazendo barulho. Nada de fedê. Mantenha o banheiro limpo. E também é proibido trazer outra pessoa. E se precisar de alguma coisa era só chamar na cortina do lado. Só que enquanto o Aleia voltava para a sua metade da cortina. O Helmut virava dizendo que espera que os dois se deem bem. Daí depois estamos dando uma volta pela academia. Um grupo dizia que então é verdade. Um plebeu foi aprovado no exame de transferência. E até que o professor Ethan é o guardião dele. E por isso o Sabat irá cuidar dele direitinho. Já que plebeus não podem chegar aos pés de um nobre. E como amanhã é aula de esgrima. Eles vão ensinar uma lição para esse fritador de pastel. Aí depois o Helmut finalmente trocou de rouba. Pensando que essa é até confortável. E por isso ele estava pensando em ir para a sala de treinamento. Mas no caminho a gente acabou encontrando o Cabeixa de Mato. Ele assustado perguntava se o Helmut está no quarto 301. E ele lá naquela cara de sangue perguntando se tem problema. Ele estava ali pensando que não entendia. Já que o Aleia sempre fica num quarto individual. Por ser o chefe do departamento de magia. Mas mesmo assim ele não sabe o motivo do Aleia ter aceitado isso né. Então ele já saiu dizendo que é bem difícil ter que morar com alguém. Hummm todo estressado da vida. E pergunta se hoje ele vai ter uma aula de esgrima. E como era isso ele vai dar um conselho. Evite se envolver com o cão louco do departamento. O Helmut até pergunta depois se o departamento criava cachorro. Mas isso é apenas um apelido que o maluco tem na academia. Esse cara é um segundanista chamado Asuka. Ano passado todos os alunos que se meteram com ele tomaram uma surra. Um aluno até largou a academia depois de perder a orelha. E por isso que ninguém se mete com ele. E como ele era muito talentoso a academia deu apenas uma suspensão. Aí ele vai mandando o Helmut prestar bem atenção na aula. E fala que está ficando no quarto 307. Então quando o Ale estiver querendo matar ele é só colar lá em cima. Aí o Helmut foi até o campo do treinamento de esgrima. O professor chamava os segundanistas para formar quatro filas. Ele perguntava para a galera como é que eles passaram as férias. Porque hoje é a primeira aula do semestre. E vai ser um treinamento básico. E aí ele já vai falando. Tomara que vocês passarem as férias no colo da mamãe. Porque vai dar 20 voltas na quadra agora. O Helmut estava correndo de boa pensando que 20 voltas é muito pouco para ser um aquecimento. Enquanto o cabelinho para trás não gostou nada nada. Ficou logo atrás de um plebeu. Então ele teve a brilhante ideia de fazer o Helmut conhecer o chão da academia caindo. Aí ele deu o primeiro chute mas não aconteceu nada. Nem ele estava entendendo se acertou ou não. Aí o pamonha foi tentar de novo. De novo. Até que o Helmut cansou dessa bestalhada e deu logo um tupicão nele que caiu. Direto com a cara no chão. Enquanto ele corria de boa. E o outro jurava vingança. Daí depois das 20 voltas a cambada estava tudo cansada no chão. E aquele outro veio tirar satisfação com o Helmut. E olha que o bichinho é tão enjoado que estava acusando o Helmut de ter derrubado ele. Sendo que foi ele quem começou toda essa bagunça. E aí o humano estava puto falando que aqui é a academia e ele está protegido. Mas ninguém pode protegê-lo fora da academia já que ele não reconhece o seu próprio lugar. Só uma pena que esse doido aqui não sabe quão forte o Helmut está nesse ponto da história né. O outro loiro até chegou mandando o Iron parar de gastar energia com isso. Porque a hora do troco vai chegar. O Helmut estava pensando que os humanos mesmo sendo fracos ainda ficam se orgulhando dos seus status. E o problema é que eles se orgulham por algo que nem foi eles que conquistaram. E por isso ele pensava se deveria ensinar uma lição nesses nobres de bosta. Só que nessa hora alguém chegou lá de cima perguntando se estavam falando dele. O Iron perguntava quem é. Mas ele também não sabe quem era o chocaboco lá de baixo. E apenas ouviu sobre essa conversa de plebeu. E quer saber se tem algo a ver com ele. O loirinho já estava puto chamando ele de descarado. E que não tem obrigação de tolerar esses plebeus. Só que o brabo do cabelinho azul chegou provocando daquele jeito. Enquanto os parceiros dele ficavam naquele. Me segura senão eu vou. Me segura. Aí ele virou e falava que vai rever até quando esses malditos vão aguentar. E aí o Helmut lá atrás lembrava do que o Marimo falou. Não se envolva com o cão louco do departamento. O açúcar. Esse mesmo que está caçando confusão na frente dele. Daí depois o professor gritava que quando o nome deles forem chamados. Era para vir pegar uma espada de madeira. Aí ele chamava o açúcar para vir primeiro. E pergunta por que ele chegou atrasado. Ele dava desculpinha que estava em reunião com a prof. Patricia. Mas pena que essa não colou né. Porque ela está de folga hoje. E manda ele se esforçar mais se quiser mentir desse jeito. E por conta disso ele vai ter que dar 30 voltas no campo. O próprio Helmut pensava que ele deve ter mesmo uma péssima repudação. E o prof falava lá em cima para pegarem suas espadas. E começarem o treinamento sem nenhuma gracinha. Aí o Helmut estava ali pegando a espada. E balangando forte para os lados. E na mesma hora virava de tudo quanto é jeito. Ele pensava depois que o Marimo disse que não ia ter nada de especial na primeira aula. E por ter sido bem simples. Ele está querendo saber se vai ser mais difícil depois. Até que nessa hora o açúcar vem chamando ele. Ele perguntava se o Helmut não vai agradecer. Já que graças a ele ele parou aquela briga. Mas o problema é que o Helmut não pediu nem um pouco de ajuda. Aí o cara vem apertar as mãos falando que também é um plebeu. E espera se dar bem com ele. Só que nessa hora o Helmut via uma energia estranha na mão dele. E apenas ignorou. Enquanto o cara fala que vai avisar uma coisa. Ele não gosta de pessoas que ficam pedindo ajuda o tempo todo. E sair falando sozinho né. Já que o Helmut não disse praticamente nada. Aí depois ele pensava se arrumar a briga causava uma boa impressão. O Alia falava que na verdade não é isso. E sobre os idiotas que acham que os status é tudo. Ele pode resolver apenas mostrando o seu nível de força. O Helmut falava que o Marimo disse que é ruim começar uma briga no primeiro dia. Mas isso é porque depende da briga. Ficar provocando os outros até atacarem causa uma má impressão. Mas o contrário seria uma boa. E por isso ele fala que o certo seria esperar até a aula de duelos. O Helmut perguntava depois porque o Alia tava olhando desse jeito. Mas isso é porque ele teve muita sorte de ter tido a aula particular com ele. Aí o Helmut parou nos pensamentos profundos. E vem perguntando. Se ele for o melhor aluno da turma ele poderia sair atacando sem se controlar? E o porquê ele tá pensando nisso? É por causa daquele aluno doido da sua turma. E nele mesmo o Asuka acabou de topar com aquela panelinha dos nobres. O loiro saiu falando que é bom. Agora ele tem mais um amiguinho plebeu. Mas logo logo o Asuka vai virar o seu cãozinho obediente. Na mesma hora ele virou dando um tapa na nuca do que tava atrás. Falando que acabou ficando muito animado e pergunta se ele não vai fazer ele obedecer agora. Daí vem falando que na Academia Greta não existe discriminação de status quando a oportunidade é de aprendizado. Contudo depois de muito tempo uma crença começou a existir. De que os nobres deveriam perturbar os plebeus. E apesar de não ser algo escancarado. Isso sempre acontece debaixo dos panos. E além disso o motivo pelo qual o Asuka é chamado de o cão louco é por ele ter uma presença ameaçadora. E tava fazendo isso com os nobres dizendo que eles não fazem nada além de ficar olhando. O outro falava que ele faz mesmo valer o apelido. Mas depois que ele voltou na suspensão ele teve que viver na linha. Ou seja se ele fizer alguma merda vai ser suspenso de novo. E por isso ele veio igual um doido mandando ele dar um soco. Porque agora esse cachorrinho vai obedecer. Já que se ele fizer isso vai ter a sua vida destruída. Então está claro quem é o merdoso nessa academia. Ele falava pros seus amigos que até o cão louco tem medo de ir pro canil. Só que nessa hora ele vinha putar se esmagando a cara desse maluco. Sorte que alguém chegou e deu duas tabefadas na cabeça de cada um. Perguntando se eles estão aqui pra virarem bandidos. E essa é a professora Patricia. O Asuka falava que este vagabundo que começou. Mas ela acertava outra tacada na cabeça dele. Porque ele tem que parar de usar a violência pra resolver tudo. E também o outro nobezinho chamado Sabat tá errado. E manda ele escolher bem os seus oponentes com base nas suas habilidades. E como estava quase na hora da próxima aula. Ela mandou o espião ir andando. Enquanto o Asuka vinha com ela. Porque logo depois que eles foram. Ele já tomava outra nas costas. Porque se continuar assim. Ele vai acabar se colocando em problema mais uma vez. Já que ela só conseguiu defender ele agora porque é um veterano. Mas ela não vai conseguir proteger se acontecer de novo. E por isso ele não deve perder essa oportunidade por causa de besteira de aluno. Ela até fala que ouviu falar que o outro aluno plebeu. Conseguiu passar a primeira aula sem muito problema. Então era pro Asuka ser legal com ele. Já que estão na mesma situação. E aí ele lembrou que esse é o nosso cara reta. O Helmut. Mas ele sai dizendo que não tem intenção de se aliar a ninguém. Além de que de alguma forma aquele garoto consegue se virar muito bem sozinho. Daí todo mundo estava enfileirado. Porque vão dar início a próxima aula. A professora falava que um dos alunos ainda não tinha chegado. O outro ali atrás dizia que quem não chegou foi o Helmut. E ele ainda dizia que falou o local da aula certinho pra ele. Ela mandava alguém ir lá procurar o Helmut. Até que ele mesmo chegou. A prof perguntava por que ele se atrasou. Mas a verdade é que ele não sabia que o local tinha sido alterado. Enquanto o povo falava que avisaram a todos. Aí ela perguntava se o Helmut não recebeu o aviso. E aí nessa hora todos os nobres já estavam rindo da cara dele. E a própria professora já percebeu que ele não tinha mesmo recebido o aviso. Mas ele falava todo o Saratão. Não recebi. Me desculpe. E como ela não fez nada, a reagente vai ter que botar esses nobres do lugar com a própria mão né rapaziada. Daí eles começaram a aula. Porque hoje começaram o concurso básico. Para eles treinarem a sua resistência. Já que é um fator determinante para a espada X. Cada um vai receber uma amêndoa dessas. E era pra equilibrar na ponta da espada sem deixar cair. E quem conseguir fazer em 30 minutos estará dispensado da aula. Aí ela chamava o Helmut pra ajudar ela a entregar as amêndoas. O Asuka tava ali pensando que ele seria mais rebelde. Mas ele tá apenas sendo um plebeu achustado com os nobres. E é por isso que eles são diferentes. Só que quando o Helmut foi entregar pro carinha que dava o aviso. Meu amigo, dá-lhe que essa foi com força. O bicho não teve nem tempo de pensar e já tomou uma no meio do estômago. Enquanto ninguém entendia o que aconteceu. Até a amêndoa que ele jogou ficou amassada na barriga do caboclo que gritava de dor. E ele lá se desculpando porque essa foi forte demais. Imagina se não fosse, né? E aí o Asuka percebeu que esse cara não é nada normal. Daí depois os caras treinavam na roletona. E o outro tirava a blusa porque a sua barriga ficou rochaça. E por isso o infeliz puto queria caçar vingança contra o Helmut. Como se ele não tivesse feito pra merecer, né? Então ele pergunta se o Sabat não vai fazer nada contra isso. O outro ali já reclamava que não é nada bom e que pessoas assim continuem aparecendo. Daí o outro jogava toalha mandando eles serem gentis com os dois. Os outros ficaram reclamando, mas eles não entenderam. Não é pra virar amigo ou coisa assim. Porque em breve eles vão aprender uma lição. Então eles devem se comportar até lá. Os caras perguntaram o que o Sabat estava planejando. Mas esperem e vejam. Daí depois o Marimo chegava falando que soube das novidades. Ele recebeu uma ação disciplinar em apenas dois dias de aula. E o Helmut sorrindo, falando que foi isso mesmo. Até o outro não entende porque ele estava todo sorridente assim. Enquanto o Aleia reclamava dele entrar no quarto dos outros desse jeito. E na verdade é porque o Marimo queria ver o seu amigo Helmut, né? O problema é que o Aleia não tinha deixado. Aí ele ficou falando. Até que o Ruta ficou estressado e veio batendo nos dois pra ir embora. E aí eles teve que ir lá pra fora do quarto mesmo. O Marimo pedia desculpa porque não sabia que o Aleia estava lá. Mas o Helmut estranhamente estava sorridente até agora. Talvez pela primeira vez dessa história, né? Já que ele sempre está com aquela mesma cara de tacho dele. Ele perguntava o que aconteceu pro Helmut. Só que na verdade ele está apenas orgulhoso. Mesmo que ele não pôde arremessar a amêndoa com força. Pelo menos ninguém acabou ferido. Então ele estava feliz porque essa é a forma que os humanos resolvem o problema. Eu só acho que essa foi a forma meio erradinha de pensar, né rapaziada? E fala ali que é como o Aleia disse. Ele sempre pode resolver as coisas com a própria força. E assim que ele treinar mais vai resolver isso. O Marimo perguntava se ele tem algo planejado no final de semana. E chama ele pra vir na cidade. Mas na verdade ele vai ter que ir na casa do professor pra bater um papo. E aí o Marimo ficou animado querendo ir com ele na mansão com o João. Porque é bom criar laços com outras pessoas. O Helmut pensou um pouco e falou que estava tudo bem, né? Então o Marimo saiu correndo falando que vão se ver no final de semana. E o outro ali até agora não entendendo nada, né? Porque de toda essa animação. Daí nessa hora mostrava num prédio à noite. Um cara encapuzado chegou. Enquanto o outro falava que eles receberam um pedido. E aí ele reclamava que era apenas um pedido de pirralhos da nobreza. Mas como pagaram eles vão ter que fazer, né? Ele falava depois que algumas pessoas tentaram se passar pela facção deles. Aí ele vem olhando os documentos e pergunta pro Cromo se ele já viu esses nomes. E como ninguém sabia, vão deixar esse pedido engavetado enquanto ele resolve o outro. E por isso era pra alguém dar uma olhada nesse. Mesmo que ele esteja com um mau pressentimento desse nome. Helmut, que estava escrito bem no papel. Então depois de um tempo, finalmente chegou o fim de semana na academia. Como os alunos aproveitam a folga pra visitar a cidade. O campus fica a um lugar assustador e silencioso. E o Helmut estava bem ali saindo. Enquanto o Marimbo chegou lá atrás perguntando se ele não vai levar nada. Já que vão passar uns dois dias na cidade. E ele lá ficou pensando porque quando estava na floresta pra aumentar suas chances de sobrevivência. Você teria que ter no mínimo de coisas possíveis pra levar. O Marimbo até pergunta depois se o Alei ainda tá no quarto. Algo meio óbvio, né rapaziada? Que lá não sai pro quarto nem pro reza braba. Já que ele raramente visita a cidade na folga. E também quase nunca vê a própria família. E o Marimbo já vai logo falando que não é nenhum tipo de stalker por saber dessas coisas. E aí que o Helmut ficou naquela cara... Isso é estranho, né? Perguntando se ele quer que ele pergunte algo pro Aleia. Mas aí ele já tinha até mudado de ideia, né? Daí na cidade o Asuka pensava que aqui é bem mais tranquilo. Já que aqueles nobres safados não podem se meter com ele aqui. E mesmo que eles continuem, ele nunca vai se curvar pra esses malditos. E aí ele começou a pensar no Helmut, porque sempre que ele tá perdendo controle, ele tá lá todo sereno e calmo. Mas ele só não pode negar que ver aquilo na aula foi muito bom. Só que na mesma hora ele olhou pra trás porque tava com um pressentimento estranho. Aí ele continuou andando em volta da feira comendo espetinho. E realmente na espreita tinha alguém observando ele de longe. Até que ele parou dentro de um beco perguntando o que esses caboclos querem. Na verdade, quem é que enviou eles até aqui? Mas quando ele viu que várias pessoas estavam se juntando, ele já imaginava bem quem mandou eles. E como ele deixou a espada no conserto, o Asuka vai ter que quebrar esses caras na mão mesmo. Só que nessa hora ele gritava, Professor Alan, aqui! E os caras já viraram tudo assustados. Enquanto ele partiu voando pra cima, acertou o ombro do primeiro e veio pulando por cima. E na mesma hora saiu correndo. O azar é que na outra ponta também tava cheio de cara escondido pra pegar ele. E aí ele ficou cercado de todos os lados. E mandava esses idiotas caírem logo aqui na porrada fina. Enquanto na mansão do Ethan Kudrow, ele agradeceu os garotos por terem vindo. E o outro marimo todo angelical falava que é um lindo lugar. Mas ele mandava chamar apenas de professor. Enquanto ele tava feliz porque nunca pensou que o Helmut já tivesse feito um amigo tão educado assim. O marimo falava que agora, que eles estão de férias, eles podem visitar a cidade. O Helmut começou a falar de treinar, mas o Kudrow dizia que essa é uma ótima ideia. Então o Helmut não vai escapar de ir até a cidade. E teve que sair logo de noite com o marimo. Ele até saiu falando como que o Helmut deixa uma casa dessas pra ir dormir no dormitório. E já vem até chorando e perguntando se o Aleia passa tanto tempo no pé dele pra invocar espírito. Que não sobra tempo pra pegar no pé do Helmut pra ele ficar de saco cheio. Ele falava que pelo menos o marimo tá ficando bom em invocar os espíritos. Só que nessa hora apareceu um doido atrás deles, que era apenas o açúcar todo arrebentado. O marimo pulava gritando enquanto ele pedia ajuda pros dois. Já que na mesma hora três caboclos chegaram lá atrás com a espada. Mas só de ver o pingente na capa, o Helmut sabe que esses são da guilda dos Falcões Negros. Daí nessa hora ele pisou na frente porque vai ter uma conversinha com esses manos. O marimo perguntava o que ele vai fazer. Coisa que é meio óbvio né rapaziada. Só que o Helmut pensava que os Falcões são mercenários que matam seu alvo por um preço. E não muito tempo atrás ele derrotou uma galera dessa facção. Mas ele tava achando que não precisava se preocupar já que entrou na academia. E por isso ele vai aproveitar essa oportunidade pra conseguir informações. O outro perguntava pro capitão o que eles vão fazer. Já que eles não podem ter testemunhas. E por isso eles vão logo matar os três. Começando pelo garoto da espada que tá na frente. Só que nessa hora o Helmut veio pra cima e o braço do maluco saiu voando. O Próximo tomou só uma bica na mão jogando a espada pra cima. E no tempo que ela caía o Helmut sentou o couro em todo mundo. E quando ela caiu todo mundo já tava no chão e apenas o Helmut de pé. Até o açúcar tava assustado com essa rapidez toda. O Helmut até parou pra ver já que a semente das trevas não reagiu. Então ele tá certo. Se ele não matar as pessoas não vai ter problema com a semente. O marimo perguntava aí quem são esses caras. O Helmut fala que eles são os Falcões Negros. E já vem pisando na mão de um espertinho que queria levantar. Porque eles são um grupo de missionários que matam pessoas por dinheiro. O açúcar queria saber quem mandou. Mesmo que ele tenha uma boa ideia disso. Mas isso seria difícil já que eles recebem treinamento pra não abrir o bico. Então ele já veio falando que precisam descobrir quantos ossos precisam quebrar até que eles abram a boca. O marimo perguntava se ele tava doido querendo torturar os mano. Enquanto o outro nem entendia o que se passa na cabeça do Helmut. Mas o certinho falava que a única coisa que eles podem fazer agora é chamar os guardas. Nem o açúcar acreditava que ele falou isso. Mas o problema é que atacar um aluno da academia é um crime grave. Então ele sai falando que não vai demorar e não era pra eles fazerem nenhuma gracinha. Daí na mesma hora que ele virou o Helmut pisou bem na mão de um vagabundo perguntando o que eles sabem sobre ele. E como o cara não falou nada ele mandou deixar isso quieto. Depois eles já estavam na academia. A mulher falava que amanhã vão conversar com o diretor e perguntam se o açúcar quer ir até a enfermaria. Mas ele rejeitou e os três foram andando. Porque como os primeiros socorros foram feitos daqui a pouco ele tá novinho em folha. O marimo até falava dele achar tratamento com magia. O problema é que eles não tem dinheiro pra isso né. Já que o mundo é movido ao dinheiro. Só que nessa hora ele teve uma brilhante ideia e chegaram lá no quarto do Aleia. O outro falava que é muito bom que ele esteja acordado. Enquanto ele tava querendo esganar cada um deles. O Aleia perguntava por que esse duro tá vestido que nem um sem teto. Aí quando ele ia querer brigar o marimo chegou na frente falando que ele tá machucado e precisa de magia de cura. E por isso que ele tava puto. Eles vieram aqui no meio da noite estressar ele só pra isso. Mas como o Helmut pediu por favor ele acabou tendo que fazer né. Pediu com aquele jeitinho. E já vai avisando que isso não vai sair de graça. E quem vai pagar vai ser o Helmut porque foi ele que pediu por favor. Aí ele perguntava o que o Helmut fará se ele curar o amigo dele. Ele sem pensar falou ali ah qualquer coisa que eu possa fazer. E como o outro aceitou muito feliz ele já ficou meio preocupado de ter falado um trem desse né. Depois o Aleia já tinha curado o açúcar enquanto ele parece que queria falar alguma coisa. Então ele põe a blusa dizendo que ele é meio grosso mas tem boas habilidades. E aí foi indo embora. Enquanto o Aleia ainda reclamava desse maldito mal educado. O marimo fala que de qualquer forma é bom ajudar os outros. O Helmut mesmo dizia que não precisava de ajuda de ninguém. Mas o marimo falava que ele está apenas subestimando as relações humanas. Porque sozinho você tem um limite até onde pode alcançar. E isso também vale para o Aleia já que ele se tornou amigo logo desses dois antis sociais da academia. Enquanto o Helmut pensava mesmo nesse trem de relações humanas. No outro dia cedo falava que na noite de ontem atacaram o açúcar. Mas os suspeitos foram presos depois de tentarem contra o Helmut e o marimo. Só que hoje de manhã o diretor ficou sabendo que eles já fugiram. O açúcar perguntava como isso fazia sentido. O problema é que pelo que ele ouviu dizer tinha um infiltrado entre os guardas. Aí o marimo estava perguntando como a academia vai lidar com isso agora. O diretor falava que não vou ficar parados e por isso estão interrogando todos o departamento. Daí quando saíram o açúcar falava que deveriam ter torturado eles assim como o Helmut falou. Porque eles fugiram muito fácil da prisão. O Helmut já falava se você for brigar de novo só não bota meu nome nisso. Senão vai dar B.O. logo pra gente. Já que ele mesmo que precisa resolver seus próprios problemas. Mas se o trem vir pro lado do Helmut aí sim que ele vai resolver. Nessa hora o marimo voltava pra sua aula enquanto o Helmut estava indo treinar. Aí um tempo depois ele perguntava por que o açúcar estava seguindo ele até agora com essa cara irritante. Mas ele falava que o Helmut é muito habilidoso. E pergunta se ele não fica puto quando aqueles nobres mexem com ele. Só que ele mesmo falava que não vai agir que nem o açúcar né. Que é até conhecido como cão louco. O problema é que ele já tá agindo sem nem perceber. Aí o Helmut para falando que ele tem uma péssima personalidade. E fala que não é bom ficar começando brigas. O açúcar ficou tirando uma com ele falando que é filhinho obediente do papai. Mas ele virou puto dizendo que ele não é paciente o bastante para deixar alguém falar o que quiser com ele. Inclusive ele mesmo. Aí que não passou nem o vento no butico do açúcar. O Helmut abriu a porta porque esse é o salão particular do professor Kudraun. E ele tem permissão pra treinar aqui. O outro pedia pra treinar junto. Mas o safado fechou a porta porque ele só vai atrapalhar desse jeito. Daí em outro canto os nobres estavam reclamando por serem interrogados sobre os negócios dos falcões. Mas o outro falava que eles vão sair impunes já que a academia não pode entrar em contato com eles. E pergunta o que o sabate vai fazer sobre isso. Porque o plano inútil dele acabou se virando contra eles. E ele lógico que tava puto mordendo os dedos. Porque a academia vai investigar isso por um bom tempo. E por isso ele pensava que a batalha só está começando contra esses plebeus. No outro dia a professora falava que eles começarão as aulas de duelo na próxima semana. O Helmut tava feliz com isso já que vai poder resolver as coisas no duelo. A prof continuou falando pra não se esquecerem que tem uma coisa importante antes da aula de duelo. Porque eles precisam fazer uma prova escrita depois de amanhã. E a nota desse teste será importante no final. E por isso eles devem estudar usando os livros obrigatórios da academia. Aí depois o Ale estava inconformado que o Helmut não comprou os livros. E pergunta se ninguém tinha explicado pra ele antes. Mas aí ele lembra que o Kudral tinha falado mesmo disso. Ele pensou em comprar quando estiver voltando da mansão. Aí no meio deu aquele B.O. e ele esqueceu. Então o Ale mandava ele conseguir a autorização para sair da academia. Só que o único problema nisso tudo é que ele não tem dinheiro. O Ale reclamava até lembrar que o Helmut pagou pra ele 100 mil marks. E na verdade o Helmut tinha deixado o dinheiro com o Kudral. E agora não dá tempo de ir lá pegar de volta. E por isso ele quer saber uma forma de ganhar dinheiro rápido. Enquanto o Ale perguntava se ele realmente estava tentando pedir dinheiro emprestado desse jeito. Aí acabou que deu nisso. Ele falou que devolvia no final de semana. Então o Ale dizia que vai pegar o dinheiro. E o Helmut ali perguntando se ele vai na cidade com ele. E é isso mesmo. Porque ele não pode ficar tranquilo vendo o Helmut andando com o seu dinheiro por aí do jeito que ele é. Daí eles foram na cidade e acabou que a galera toda se juntou atrás do Helmut. Porque quando eles estavam saindo o Marinho falou que ia dar uma olhada nos livros. E o outro queria uma desculpa pra sair da academia. E o Aleia falando que ele tá carregando dois pesos inúteos nas costas agora. Daí chegando na livraria o outro tava encantado só no cheiro do livro. Isso aí gosta de uma fumadinha diferente né. Enquanto o Aleia já pegava todos os livros que o Helmut precisava. E vendo dentro deles o livro intermediário parecia o básico do básico. Aí o Açúcar veio dando outro livro pra ele levar que tava fora dos obrigatórios. Ele falava que as provas da professora costumam ter assuntos além dos livros obrigatórios da academia. E por isso esse foi o melhor livro que ele encontrou. E os outros estavam ali assustados olhando pra ele falando assim. O Aleia dizia que é porque ele é conhecido por ser o cão louco. Então tava impressionado que ele estudava. O outro ali pediu um livrinho novo. Mas o Aleia mandava comprar com seu próprio dinheiro. Vagabundo. Daí no total de tudo a mulher falava que deu dois mil marques. E nessa mesma hora a atendente perguntava se aquele é o Aleia. E eles lá saíram de trás falando que é engano. O outro até zoava pedindo um autógrafo depois. Mas isso é porque ele entrou na academia com uma pontuação recorde. E vendo isso o Helmut entendia um pouco o que eram aquelas tais relações humanas. Depois o Aleia falava que essa viagem foi desnecessária. O Helmut perguntava se ele comprou algum livro. E é claro que ele comprou bem antes disso tudo né. Só que ele não tá falando disso. Com ele também é inteligente. O Helmut quer saber se ele consegue aprender alguma coisa com esses livros. Ele falava que o conhecimento varia. Boa parte dos livros definem as regras. E por isso se você acha que sabe tudo uma hora vai acabar caindo do cavalinho. Aí ele falava cuida bem desses livros porque não vai ajudar de novo se o Helmut perder. No entanto no outro dia por azar do destino o Helmut tava bolado. Os livros dele e do açúcar sumiram do armário. E olha que o bicho tava quase amassando as paredes só de apertar com a mão. Porque alguém vai tomar o boteco hoje mais tarde né mesmo. Já que vamos ter os duelos daqui a pouco. Depois estamos na sala de aula e o professor falava que os duelos irão começar. Então eles vão decidir as duplas. Além de que a regra é que é proibido usar o RIS. Porque eles precisam ganhar experiência enfrentando outras pessoas. E aí ele gritava falando que assim que encontrarem um oponente podem começar o duelo. Nessa hora alguém chamava o Sabate. E esse era o açúcar querendo duelar contra ele. O cara desenhava enquanto ele perguntava se tava com medinho. Porque homens resolvem as suas diferenças usando uma espada. Ele dizia que já tem um parceiro para o duelo então não precisava. Mas até o professor falou que eles devem duelar com pessoas diferentes. Só que o Sabate dizia que não iria lutar com apenas um plebeu como ele. Aí o açúcar ria perguntando se ele não aguentava o tranco. Os amigos dele ficaram meio desconfiados. Enquanto alguém chegou falando que também queria entrar nessa. E esse era o Helmut com a sua espada. Dizendo que mesmo que todos eles tentassem. O resultado seria o mesmo. Já que andar em grupo é uma característica dos fracos. O Sabate tava ficando bravo. Enquanto um dos seus amigos pôs a mão no ombro. Falando que vai acabar com a marra dele depois de dar uma bela surra. Daí mostrava que antes da aula eles sentaram para discutir o plano. O Sabate falava que eles devem provocar os dois de depois aceitarem o desafio. Um deles dizia que não sabe a força do Helmut. Mas será impossível dele derrotar o açúcar. Mas o Sabate disse que vai usar o Vis. Os amigos até perguntaram como assim porque é proibido. Só que ele bolou um plano. Ele vai dizer que usou apenas para se defender dos ataques violentos. E por isso ele vai sair no máximo com uma advertência leve. Mas se eles alejarem o açúcar ele não vai mais fazer parte do departamento. Ou seja, é um risco que vale a pena correr. Nessa hora o outro falava que tem uma condição. Ele quer enfrentar o nosso cara de corvo. O Helmut. Porque ele ainda tá querendo se vingar do dia da corrida. E assim foi planejado. E eles mal esperavam pelo dia da batalha. E quando chegou esse dia o açúcar e o Sabate estavam frente a frente. Ele estava sorrindo falando que vai colocar esse plebeu no seu devido lugar. Mas no meio da batalha todos pararam para olhar. E o próprio Sabate estava suando frio porque não sabe o que está acontecendo. O açúcar até agora não deu o primeiro ataque. O outro até pensava que o Sabate subestimou ele. Porque quando o açúcar segura uma espada. Ele é como um cão de caça. Ele fica parado encalhando o oponente em busca de apenas uma abertura. Ele mesmo era aquele que tentou avisar. Mas os amiguinhos não quiseram ouvir. Então que se lasquem aí. Nessa hora o Sabate bufava. E o açúcar se mexeu rápido na sua direção. A cabeça do Sabate pensava. Nossa ele vai atacar pela direita. Ele puxava a espada para bloquear. Mas na verdade o açúcar estava vindo com a sua espada. Bem no meio da cabeça desse nobre safado. E aí ele deitou o Sabate de uma vez no chão. Enquanto ninguém queria olhar para isso. Ele foi completamente esmagado. Até o açúcar falava que nunca vai se cansar de quebrar esses nobres na porrada. O Sabate ali tentava se levantar. Mas o ombro não estava conseguindo responder. E mesmo sem um dos braços ele levantou. Pensando em usar a sua carta do Viz. Mas no mesmo segundo o açúcar deu uma espadada nas suas costas. Jogando o cara lá do outro lado. Depois disso ele não aguentou fazer mais nada. E só levava os ataques enquanto tentava falar que se rende. Mas agora ele se rendeu mesmo. Porque o açúcar finalizou só com uma no estômago. Porque ele deve pensar nisso para o resto da sua vida. Já que se ele falar que se rende de novo. Ele vai bater com mais força. Agora mostrava na luta do Helmut. Aquele nobre perguntava por que ele está com uma cara feia dessas. Talvez esteja preocupado com o seu amiguinho. Mas o Helmut estava apenas parado. Falando que está preocupado é com ele. Só que antes da nossa sobremesa. Mostrava o Sabat tomando mais um couro. E caindo que nem uma menininha no chão. Ele olhava ao seu redor. Mas todos estavam olhando ele com desprezo. E por isso ele pegou a sua espada. Dizendo que não vai ficar por isso. Na mesma hora ele usou o Viz. Porque vai acabar com ele. Mas como ele partiu para cima. O açúcar só virou dando uma cambalhota. Cortando ele de todo lado. Porque se ele já quebrou as regras. Ninguém vai se importar dele quebrar também. Mas quando ele vinha com seu ataque final. Todos os outros estavam de boca aberta. Porque o professor teve que interferir no meio da batalha. Ele falava no meio que o duelo foi cancelado. E quer que os dois vá para sua sala. O açúcar falava que quem quebrou as regras foi ele. E se ele não desviasse teria se machucado feio. Mas o professor dizia que não respeitar o oponente também é contra as regras. E se perguntava por que a Patrícia protege um moleque como esse. Daí ele saiu mandando levarem o sabate para a enfermaria. Enquanto o outro aluno chegou chamando o professor. Perguntando se ele poderia parar aqueles dois. Mas antes da luta mostrava um dia atrás. Os dois capangas do sabate falavam que o açúcar não vai cair tão fácil quanto ele pensa. O outro até dizia que era só olhar ao redor. O sabate já era. Mesmo que não tenha evidências. Todos sabem que o sabate planejou aquilo na cidade. Então eles já podem esquecer ele. Já que isso mancha a honra de um nobre. O outro falava que na verdade quer dar uma surra no Helmut. E mandava o seu amigo não perder esse duelo histórico. Daí antes de começar a luta. O Helmut perguntava se foi ele em quem mexeu no seu armário. O mano até falava. Ué quem mais poderia ser? Enquanto pensava que o Helmut está cheio de aberturas. E aí ele partiu para cima virando nas pernas. Só que nesse momento o Helmut estava de dar medo em criancinha. E já acertou uma quebrando a espada do nobre no meio. E na mesma hora o rosto estava fechado acertando uma bem na garganta. Que fez o safado cair sem conseguir respirar. E aí o Helmut só abaixou o sinistro. Perguntando se ele acha que ser um nobre vai proteger ele fora da academia. Porque ele poderia quebrar o pescoço dele quando ele quiser. E aí o cara já estava começando a chorar diante desse monstro. Mas quando ele pisou na mão do safado a sua semente reagiu. E ele pegava o cara jogando para cima. O professor chegava correndo falando que o duelo está cancelado. Só que o Helmut olhava com a cara tão mal para ele. Que o cara até tremeu nas bases. E ficou de boca aberta vendo aquilo. Depois o Helmut parou jogando o safado no chão. E o professor mandou levarem o Aaron para a enfermaria. Enquanto o Helmut era para ir para sua sala. Depois ele falava que vai dar uma chance para os dois se desculparem se tiverem algo a dizer. E como os dois não falaram nada. Ele dizia que já esperava isso do açúcar. Mas não do Helmut. Ele mesmo, o Cam, falou que não quebrou nenhuma das regras. Mas antes de vir para cá o professor passou na enfermaria. E o Aaron teve a garganta rasgada e todos os dedos da mão quebrados. Então se eles tivessem demorado. Ele talvez não conseguiria nem falar de novo. E agora provavelmente ele não vai conseguir mais segurar uma espada. O açúcar gritava falando que eles contrataram os falcões negros para matar eles. Então é melhor que nunca peguem numa espada de novo. Mas ele dava uns tapas na cabeça dele. Perguntando se eles não acham que foram longe demais. O Helmut falava que não entende porque está ocupando eles. O Aaron era fraco. E mesmo assim teve coragem de ficar xingando aí para lá e para cá. O que ele fez foi dar um aviso para ele entender que não é com qualquer um que você mexe. O açúcar dizia que eles até roubaram os livros do armário. Enquanto o professor do lado dos nobres dizia que isso é contra o espírito do departamento. Aí o Helmut perguntava. Então xingar, roubar e menosprezar os plebeus seria o tal espírito do departamento? Ele falava lá que não estava de lado nenhum. Mas no fim o Helmut resolveu um problema que nenhum professor estava resolvendo. Só que nessa hora ele sacava sua espada cortando na direção dos dois passando até no teto. Porque eles eram apenas os mais fortes que estavam caçando os fracos. Então não seria justo o professor usar a sua força para esmagar os dois aqui. E assim como o nobre não deve desprezar um plebeu. O forte não deve esmagar o fraco. E por isso eles fizeram a mesma coisa que os nobres sempre fazem. O Helmut perguntava o que eles deveriam ter feito. Aí o professor virava falando que isso é culpa dos próprios professores. Por não interver na situação e deixar as coisas chegarem nesse ponto. Mas a academia não pode ser regida pela lei do mais forte. Já que o objetivo aqui é criar laços. Porque os nobres e plebeus fortes e fracos são todos iguais. Ele falava que os dois são ótimos alunos. Mas eles estão proibidos de duelar com os outros alunos. Apenas entre eles mesmos. O que deixou o açúcar animadinho. Enquanto o professor entregava um documento. Porque a punição não seria somente isso. Eles só vão sair daqui depois de escreverem 50 cartas pedindo desculpas. Depois anoiteceu e o açúcar estava com a mão toda vermelha de calo. Porque não aguentava mais escrever. Ele saia reclamando do professor. Enquanto o Helmut pensava que não se arrepende. Mas ele errou. Porque por um segundo ele perdeu o controle da sua semente. Mas nessa hora o açúcar virava. Perguntando se a mão dele também estava doendo. E ele apenas reclamava que não conseguiu treinar hoje por causa dessa maldita coisa. O açúcar perguntava se ele não descansava na vida. Mas ele começou a falar que ele era bem habilidoso para um preguiçoso. Ele pedia para treinar com o Helmut e ele falava não, não e não. Enquanto o professor olhava lá de cima pensando que sempre soube que o Helmut era talentoso. Mas a intenção assassina que ele mostrou aquela hora parecia mais com a energia demoníaca. Então ele pedia apenas para aquele aluno não se perder nas sombras. E aí ele olhava para cima e enfia o corte que fez no telhado. Porque vão descontar logo do salário dele. Depois de noite dentro de um galpão todos estavam de joelhos diante do chefe. Ele falava que perdeu um espião de Baden para tentar tirar esses caboclo de lá. O homem do cabelo espetado se desculpava falando que eles trouxeram vergonha e fracasso. Só que o outro do tapa-olho dizia que um dos alunos do segundo ano nunca deveria lutar daquele jeito. Mas o chefe mandou eles pararem porque não chamou eles aqui pelos erros. Já que eles merecem uma recompensa por voltarem vivos. O chefe mandava o Cromo falar. Porque dentro dos alunos que eles enfrentaram tinha um com cabelos pretos e um rosto de curvo. Eles diziam que foi esse mesmo que bateu neles. E enquanto o cara dizia que esse garoto é o Helmut. Um ex-mercenário que matou os cinco dos homens deles com apenas um galho de árvore. O chefe falava que foi uma boa ideia se esconder na academia. Eles até pensavam que vai ser problema. Mas eles não podem deixar ele livre desse jeito. Então o chefe quer dar uma nova missão. Ele quer que o grupo leve um relatório para os superiores. E depois disso eles podem tirar umas férias. Mas quando eles saíram animados. O chefe mandou o outro se livrar deles depois que concluírem a missão. Porque talvez ele se encontre com aquela pessoa. Depois de noite o Helmut chegava no quarto entrando de fininho. Até que o Aleia falava que ele chegou muito tarde. O Helmut desculpava aí pela barulheira. Mas até o Aleia ficou sabendo. Porque dizem na academia que ele espancou um aluno. E ele nunca mais vai voltar a segurar uma espada. O Helmut reclamava que não conseguiu treinar por causa disso. Enquanto o Aleia perguntava se ele não está feliz. Já que ele conseguiu o que queria. Só que ele se desculpava por perder os livros. Nessa hora o Aleia abriu a cortina bravo. Perguntando se ele não entendeu o que ele tinha falado antes. Ele não falou aquilo sabendo que iriam roubar os livros. Então ele não tem culpa disso. E aí o Helmut apenas agradecia. Enquanto o Aleia fechava a cortina coradinha. No outro dia ele levantou para puxar um ferro. Mas a sala de treinamento estava sendo limpa. Então ele teve que ir na compartilhada. E desde aquele dia do duelo as coisas mudaram. Os alunos começaram a falar com ele. Mas não porque queriam. E sim por conta do medo que sentiam. Mas pelo menos era melhor do que ele esperava. Depois alguém chegou falando que o professor Kudrow estava procurando pelo Helmut. Ele chegou lá com o professor falando que soube do incidente durante a aula. O Helmut na mesma hora se desculpava. Porque entendeu que uma parte da culpa era dele. Mas nem o Kudrow pensava que tinha chamado ele aqui para falar disso. Ele até dizia que aqueles garotos serão punidos em breve. Porque aqueles dois alunos serão expulsos da academia. Já que nem mesmo os nobres são perdoados quando se envolvem com os falcões negros. E por isso se o Helmut entendeu onde errou no último incidente. Ele deve pegar a sua espada e continuar trilhando o seu próprio caminho. Ele para descontrair falava que foi muito problemático quando era mais novo. Então ele dizia para o Helmut ir com seus amigos na mansão no final de semana. Além de que ele comprou novos livros. Ele perguntava para que duas pilhas. Mas uma era para o seu amigo Açúcar. O Helmut perguntava por que ele levaria. E enquanto ele pensava. Faz amigo minha criancinha. Depois do cabelo verde falava que ele chegou bem na hora. O Helmut aproveitou para entregar o livro do Açúcar. Porque o professor comprou novos. Daí o Marimo perguntava se o Helmut tinha um tempo livre no final de semana. E assim no fim de tarde. O Marimo estava todo animado falando que esse é o melhor bar de todos. Já que eles devem se animar e comemorar que a justiça prevaleceu. Porque o Açúcar vai pagar tudo para nós hoje. Eu não vou não. E aí o Tagarela continuou conversando enquanto o Helmut lembrava do Aleia falando que não sairia com esses doidos. Então ele tomou um gole pensando que isso é ruim demais. Depois eles falavam que o Helmut se tornou uma estrela no departamento. E o Açúcar dizia rindo. Porque quem vai se meter com alguém que deixou o Nobel aleijado para o resto da sua vida. O Marimo perguntava por que ele estava com essa cara de corvo. Daí ele dizia que faz sentido ele ser odiado. Mas ele não entende por que os dois querem sair com ele. O Marimo todo bebom falava que não é difícil responder isso. Porque desde quando eles se conheceram. Ele tinha certeza que coisas divertidas iriam acontecer se ficassem perto dele. O Açúcar perguntava se ele pensava o mesmo dele né. O bombom aqui do departamento. Mas o Bebo dizia que ele não é tão divertido assim. E também está seguindo o Helmut que nem um cachorrinho. Ele com o copo falava que é bom andar com ele. Já que o Helmut é forte. O Açúcar perguntava por que ele é tão malvado com ele. E tentava levantar o outro para acordar com a ideia. Mas o Marimo desmaiou na mesa todo vermelho. Enquanto o Açúcar ria da cara dele. Ficou bebo tomando apenas um copo. Enquanto o Helmut pensava que ainda não entende isso bem. Depois de muita bebedeira. Eles tentavam voltar. Enquanto o Marimo não queria acordar de tão tonto que ele estava. Do outro lado o Helmut olhava a multidão. E parece que o Aleia estava ali no meio. Daí mostrava que mais cedo ele estava na biblioteca procurando livros. Mas como ele não estava achando ele pensou em ir em Baden. Aí ele lembrou que mais cedo o Helmut chamou ele para sair com os colegas. Mas ele acabou recusando. Então talvez não seria uma má ideia ter ido junto com eles. Depois ele estava pensando que aquilo aconteceu de novo. Porque um monte de mulher se juntou em volta dele. Falando que vai dar tudo o que ele quiser. Nessa hora ele avistou um corvo levantando a mão. E foi correndo na mesma hora. Falando que tinha marcado de sair com ele hoje. Enquanto o Helmut não entendia abobrinha nenhuma. O Açúcar reclamava. Enquanto as meninas falavam como ele pode estar com os bárbaros da esgrima. E aí já começou. Uma das minas via o cabelo do Açúcar e perguntava. Será? Será que é ele ou aquele mesmo? O Açúcar estava puto mandando as perranhas terminar a frase. Para ver o que é bom para a tosse. E assim pelo menos ajudou. Porque as minas saíram tudo correndo. O Ale saiu batendo no Helmut. Enquanto mandava os cachachiros não chegar perto dele. Ele ficou lá implicando com o Helmut. E depois perguntou o que aconteceu com o Marimo. Mas na verdade ele virou depois de tomar um copo de breja. E aí o Ale pegava uma poção. Porque isso é um antídoto. Que eles do departamento de magia carregam. Eles botaram o Marimo para tomar isso. E ele abriu os olhos na mesma hora. E vendo o Ale lá na frente. Ele ficou todo coradinho. Perguntando se no final ele veio por causa dele. Enquanto ele pensava. Eu mato isso aqui agora. Ou eu mato depois. Mas nessa hora o Helmut perguntava. Se o Ale queria ir junto na mansão com o Draon. Primeiro ele perguntou se aqueles dois da Mané iam. E sim. Vai só os dois juntinho. E por isso no final ele aceitou. Perguntando que horas iam. No outro dia o Helmut pensava que entendia. Mas não entendia. Porque o Ale acordou puto da vida. Falando que isso é um combate de equipe. E o objetivo é derrotar aqueles dois cabeça oca. E já falava. Eu não aceito derrotas. Entendeu? Enquanto o Helmut estava mais perdido que segue em tiroteio. E eu também digo isso. Porque o próximo capítulo começa no quarto. O Ale perguntava se o Helmut estava se preparando para as provas. Mas é meio que isso aí. Já que ele não precisa se preocupar muito. Tirando algumas matérias que ele está capengando. A história do continente e magia. E isso foi porque ele veio de transferência. Então ele não pôde pegar uma matéria boa. Mas o Helmut dizia que para passar ele só deve mostrar suas habilidades. Só que isso seria furada. Porque mesmo que suas habilidades práticas dessem 150 pontos. O sistema da prova só valia até 100. Então mesmo se ele estiver no top notas. Ele precisa dar notas de matérias gerais. Que servem para desempatar a pontuação. Ele falava que se preocupava com isso depois. E o Ale dizia que se ele deixar isso assim. Aquele cachorro do açúcar vai passar ele. E aí ele percebeu uma coisa na memória. Enquanto o Aleia olhava sério. Porque se ele quisesse pagar um preço muito justinho. Ele poderia ajudar. E foi desse jeito que os dois acabaram na biblioteca. O Helmut perguntava o que eles estavam indo fazer. Mas vai ser apenas um presente especial para as provas. Quando eles entraram. O Marimo e o açúcar estavam lá na sala. O Aleia perguntava o que os dois estão aprontando aqui. O Marimo tentava falar sobre as salas. Mas na verdade ele quer saber por que os dois estão juntos. O açúcar bravo falava que estava estudando. Aí o Marimo veio dizendo que é uma pena. Mas ele falava para os dois irem para outra sala. Que eles estão querendo aqui focar nos estudos. O Helmut cujo chava falando que tem algo estranho nesse pepino aí. Mas o Aleia sorrindo falando. Oxi é mesmo uma pena. Então não vamos atrapalhar o estudo de ninguém. O Marimo falava. Oh muito obrigado. Só que o Aleia dizia que tem uma ideia melhor ainda. É bem simples. O Helmut e o açúcar ficam aqui. E eles vão para a sala do lado estudar. E aí eles já ficaram todo tortinho das ideias. Enquanto a Aleia perguntava se eles estão escondendo alguma coisa. Então no final o açúcar ficou com medo de perder o posto de melhor para o Helmut. E acabou pedindo aulas para o Marimo. E falava que na última prova ele só ficou abaixo por um mísero ponto. Mas agora ele não quer ficar atrás nas aulas teóricas. E aí o Bobo perguntava se ele iria ajudar o Helmut de novo. O Aleia boca dura falava que é lógico. Já que não estaria aqui por outro motivo. O Marimo lá embaixo falava que como descobriram. Eles podem fazer uma aposta. E o perdedor terá que dar 100 voltas na quadra sem usar magia. E é por isso que agora o estudo do Helmut não é sobre notas. E sim sobre o orgulho do Aleia. E foi assim que a saga dos estudos começou. Depois anoiteceu e estava chovendo. Enquanto os dois estavam estudando na biblioteca. Com o Aleia furioso de raiva. Porque o Helmut teve a coragem de errar tudo. E aí ele perguntava que diabo de resposta escrita é essa? A primeira pergunta é. Qual a diferença entre bruxos e magos? E a resposta do Helmut. Ahem. Os bruxos são malignos. E os magos não. Eu sei disso porque já me encontrei com um deles. Enquanto ele defendia dizendo que o Aleia mandou ele escrever o que pensava. Mas isso é com base na teoria geral. Os abeçados chegaram ali pra ver também. E ficaram de cara perguntando se o Helmut nunca resolveu uma questão assim. Já que na prova de transferência era tudo de marcar X. Só que o Aleia batia da mesa com raiva. Porque não vai deixar o seu aluno ser derrotado por esses dois pocos. E a partir daí o incansável treinamento começou com bastante brigas e comidas e brigas e comidas. A noite os outros já tinham ido e o Helmut perguntava porque ele é tão obcecado em ficar no topo. E o que ele respondeu é que tem segredos que não devem ser revelados. E isso era algo que o Helmut sabia bem. Ele pensava que um dia o Aleia vai se tornar um grão mago. E vai poder ver a semente dentro dele. Então em algum momento ele vai ter que se afastar. Nessa hora o Aleia chegava perto perguntando se ele entendeu. E aí ele veio jogando o cabelinho de lado perto do Helmut. Que acabou não prestando atenção em nada que ele estava falando. E quando os dois foram ver eles estavam coladinhos um no outro. Enquanto o Aleia saiu dizendo que não vai explicar duas vezes. Mas na mesma hora que saiu ela estava toda coradinha. Enquanto o Helmut achou que usou a cabeça demais pra estar sentindo alguma coisa assim. No outro dia o Helmut estava treinando na sala. Enquanto um dos colegas perguntava se ele fez uma aposta com o Açúcar. Já que como os dois são os melhores do departamento. Esses rumores acabam se espalhando rápido. Ele pegava a espada dizendo que está apostando no Helmut. E na verdade esse cara é o Andro. Desde aquele dia do exame de transferência. Eles se tornaram colegas. E o Helmut acabou ajudando ele com a sua esgrima. E aí ele falava que vai ser um desafio. Mas ele com certeza não quer ficar atrás. Daí o Andro dizia que ele estava morrendo de vontade de ver o Açúcar perder. Enquanto a mesma assombração estava ali atrás. Mas ele mandava o cara vazar perguntando da aula de hoje. Por que será duelos contra os primeir anistas? E aí ele reclamava porque queria lutar contra o Helmut. Daí o Andro falava que esse ano tinha muita gente talentosa nos calouros. Além de que tem uma garota muito forte no departamento de esgrima. E além de ser boa na espada dizem que ela é muito bonita. O Helmut ficou pensando enquanto mostrava essa garota guardando a sua espada. Depois mostrava todos os alunos se juntando. Enquanto o Andro falava que aquela no canto era a calura que ele tinha falado. E aí passava o cabelo e mostrava que era a versão mulher do Helmut rapaziada. Os caras falavam que ela exalava sua nobreza. Mas até eles perceberam que ela parecia com uma certa pessoa. E já olhavam para o lado falando do Helmut. Porque talvez eles sejam parentes. Mesmo que o Helmut não saiba de nada disso. Lá no grupo dos calouros eles olhavam com desprezo. Porque não vão chamar plebeus de veteranos. E riam falando que eles são adoráveis. Enquanto o açúcar bravo falava para as chasputas calarem a boca. Se não quiserem conhecer o chão agora mesmo. Depois disso a professora falou que hoje terá os duelos entre os primeiranistas e os segundanistas. Daí ela começou a chamar o pessoal pelo nome. A primeira foi a Charlotte. Todo mundo ficou animado enquanto o Helmut pensava em falar com ela. Mas o seu oponente acabou sendo o açúcar. Os manos do segundo ano reclamavam que de todos foi logo aquele Zerroela. Ele reclamava com a professora. Mas na verdade isso foi feito com base nas habilidades. E assim não teve jeito e eles foram parar na arena. A Charlotte mandava ele não pegar leve só porque ela é uma mulher. Depois disso a professora falava que o Helmut vai duelar contra o Joffrey. Aquele cara que parece ser gigante. E só de ver a pressão ele realmente não perde o fácil para um segundanista. E assim a professora dava início a primeira batalha. O açúcar via que a postura dela era melhor do que ele pensava. Então ele perguntou porque ela entrou no departamento. Mas é claro que era para ficar forte né meu filho. E por isso que ela não estava querendo conversa piada. Na mesma hora o açúcar partiu para cima dela e cortava e choteando a mulher lá para trás. Os outros ficaram de boca aberta enquanto as mãos da mulher tremeu. Porque ela já sabia dos rumores. Então isso vai ser uma boa experiência. Ele tirando onda disse que só está aquecendo. Enquanto a mulher botou o pai na mesa porque ela vai jogar sério agora. E assim uma batalha intensa começou. Ele mesmo percebeu que ela está conseguindo bloquear de boa. Então dá para ver que ela sabe usar uma espada. Nessa hora ele partiu rápido para cima mirando no pescoço. Mas por um segundo deu tempo dela esquivar e pular para trás. Então ele corria cruzando espadas. Enquanto ele perguntava se ela estava tentando conseguir um empate. E aí ele jogava ela para trás. Dizendo que não gosta de pessoas arrogantes. E também não gosta de quem não respeita a si mesmo. E aí ele perguntava se aquela confiança toda dela no começo era tão falsa assim. Porque se ela não está disposta que saia do departamento de esgrima. Ela gritava dizendo que não se importa com classes. Ela só quer aprender. E graças a ele ela viu que a sua visão estava limitada. Então ela chamava ele para vir de novo. E aí o mano foi com tudo. Eles cruzavam espadas e ele quase tomou uma no meio da fuça. E assim eles continuaram pela arena. Era um ataca e o outro defendia. Quando ela pensou que tinha pegado ele. O Asuki estava lá em cima mandando ela relaxar os ombros que essa aí vai doer. E aí ele caiu em cima dela com a espada do lado. Falando que é uma pena que o seu oponente era ele. Então a professora decretava o vencedor do duelo. No final ele falava que ela surpreendeu depois que mudou a sua postura. Enquanto a Minna só estava falando. Socorro. Você é pesado demais meu fiote. E aí ele saiu de cima e ela agradecia pelos conselhos. E os invejosos lá atrás chamavam ele de pervertido. Daí quando ela saiu ela deu uma olhada para o Helmut e ele olhou para ela de volta. Mas fora da arena o outro grandão perguntava como ela rousou perder para um plebeu. Só que a Charlotte saiu atirando mandando ele mudar esse pensamento senão vai acabar no chão. E no mesmo momento ele estava frente a frente com o Helmut. Antes da batalha o Helmut lembrou de uma conversa com o Andrus. Onde ele perguntava o que ele faria se encontrasse um oponente muito mais forte que ele. Nessa hora o cara estava olhando pensando que isso é o plebeu dos rumores. Mas ele não parece ser grande coisa. E esse olhar era o mesmo de alguém olhando para seres inferiores. Mas a professora chamava ele lá atrás e dizia para pegar leve. Já que vocês lembram o que aconteceu no último duelo do Helmut. E desse jeito a luta começou. O cara veio para cima no mesmo segundo e o Helmut defendia. Mas ele vinha do outro lado e ele teve que dar um pulo colidindo espadas. O cara se achando falava que teria quebrado a espada dele se ele não desviasse depois. Mas o Helmut cara de curva estava tranquilo porque já enfrentou muitos oponentes fortes antes. E aí a batalha continuou. Ele desviava de tudo porque não importa o quão forte seu ataque seja se você não acertar ele. O povo mesmo pensava que essa era uma luta sem graça. Enquanto o cara falava que o Helmut é um mísero plebeu. E existe uma grande diferença que ele nunca será capaz de enfrentar. E ele mesmo estava pensando que essa é a provocação mais besta que ele já ouviu na vida. O cara falou depois que o professor dele deve ter sido horrível para não fazer um trabalho decente. E aí foi o fim da picada porque o Helmut já fechou a cara. A professora mandava ele se concentrarem na luta. Mas o Helmut só deu uma respirada falando que agora não vai ser fácil. E pulou para cima do malandro acertando uma na sua perna. No mesmo momento ele vinha pelas costas. O cara pulava para cima mas ele acertava do mesmo jeito. O arrogante gritava que os ataques dele eram fracos. Mas quando foi ver o cara estava ajoelhado no chão porque a sua perna não estava respondendo. Enquanto o Helmut lembrava do que ele falou sobre experiências. Porque ser espancado por um plebeu vai ser uma ótima para ele conhecer. O cara tentava atacar mas o Helmut passou por baixo das pernas com uma rasteira de espadas derrubando o maluco direto no chão. Ele caiu de cara tentando levantar. Mas o Helmut jogou a espada dele longe falando que é um aluno novo. Mas não recomenda falar mal do professor dos outros. Nessa hora a professora gritava para parar. Mas ele acertava uma no pescoço do vagabundo enquanto o geral estava de boca aberta. E a vitória foi declarada para o Helmut o humilhador de nobres. Depois dessas lutas o resto do duelo seguiu bem. Os primeiraniças perceberam a diferença de poder. Enquanto os outros viam que precisavam treinar mais. Depois o Helmut acabou encontrando a Charlotte em uma fossa de água. Ela tomou um sustinho cumprimentando ele. Enquanto ele nem sabia o que perguntar para ela. E aí ele lembrou o nome que tinha no pingente escrito Margret Irene. Mas mesmo assim ele ficou pensando enquanto a Charlotte não sabia o que fazer. O cara ficava olhando e ela estava assustada. Já que esse é o veterano que acabou com o Joffrey. Daí no final ele falou que viu as habilidades dela. E com certeza ela tem um longo futuro pela frente. Ele perguntava se ela sabia o seu nome. Mas não há ninguém no departamento que não conheça a nossa lenda Helmut. O grande corvo. Então ela falava que queria lutar com ele alguma hora. E como ele falou que estava de boa. Ela agradecia dizendo que vai ficar ansiosa por isso. Nessa hora o Asuka chegou perguntando se eles se conheciam. Mas eles acabaram se trombando por acaso. E ela saia dizendo que foi um prazer. O Asuka depois perguntava se ele estava dando em cima da novata. Mas ele só saiu falando que não é um safado igual a ele. Depois estava de tarde e o Helmut perguntava se estaria incomodando o Aleia. E ele no topo da janela falando que não. Só que dava de ver depois de todos os anos que ele passou com o Dairen. E é por isso que ele estava sentindo um alerta de perigo. E aí o Aleia fechava o livro falando que quer perguntar uma coisa. Ele ficou sabendo que uma primeiranista convidou ele para o encontro. Então ela queria saber se é verdade. Vendo a reação do Helmut ele viu que era verdade. Mas ele falava que não. E perguntava se foi por isso que ele ficou com raiva. Ele gritava falando que não estava com raiva. Mas o Helmut falava que na real ela só pediu para lutar com ele na próxima aula. E ainda falou que nunca mentiria para o Aleia. Ele abriu o livro falando que vai acreditar então. E dizia que o Helmut é o seu colega mais próximo de toda a academia. E aí ele mandava ele prestar atenção porque ele nunca deve confiar em nenhuma garota que se aproximar. Porque elas só vão querer usar ele para chegar no Aleia. Ou seja, a safada da Aleia está apenas guardando dela né meus amigos. O Helmut ficava sem entender nada. Enquanto ele continuou falando as abobrinhas. E o Helmut falando que entendeu. Perguntando se ela quer que ele fique longe da Charlotte. E ele lá desesperado falando que não é isso. Mas o cara de corvo falava que se ele estivesse suspeitando da Charlotte era só dizer que ele ficava longe. E aí a Aleia ficou curadinha e virou falando que só mandou ele ficar atento com as coisas. Mas é isso rapaziada. Vamos ficando aqui com o nosso Helmut. Então se você quer a próxima parte não se esqueça de deixar aquele like aí embaixo que ela sai voando. Assim como a Aleia está voando para cima do Helmut né. Mas é isso. Agora vamos ficando com ele. A criança abandonada na floresta que agora está voltando para se tornar um dos mais fortes desse mundo.